Senhoras e senhores, muito boa tarde. Retomamos aqui com a nossa reunião pública ordinária, nossa trigésima reunião pública ordinária da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. É desejo que nós tenhamos também, igualmente tivemos pela manhã, uma tarde de decisões abençoadas. Solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo da pauta. Item 15, processo 48.500.0046.94, barra 1998, traço 81. Assunto. Registro de óleo diesel como combustível alternativo da usina termoelétrica UTE William Arjona, otorgada à Delta Geração de Energia, Investimentos e Participações Limitada, localizada no município de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, a Delta Geração foi autorizada a implantar e a explorar a UTE William Arjona por meio da Resolução Autorizativa 9983, de 18 de maio de 2021, e os artigos 1º, parágrafo 2º da referida resolução registrou gás natural como combustível principal da UTE William Arjona. Na reunião anterior, nós adentramos esse mérito, que a ficha técnica da UTE William Arjona, apresentada pela Delta Geração, já estabelecia óleo diesel como combustível alternativo desse empreendimento. A nota técnica 437, de 15 de julho de 2021, recomendou pela alteração da Resolução Autorizativa 9983, de 18 de maio de 2021, artigo 1º, parágrafo 1º, de modo a incluir o óleo diesel como combustível alternativo da UTE William Arjona. Em 10 de agosto de 2021, a Delta protocolou o requerimento com vistas à homologação dos valores de CVU, considerando a inclusão do óleo diesel como combustível alternativo. Por meio do despacho 2425, de 2021, a Superintendência de Regulação de Serviços da Geração deu provimento à solicitação da Delta Geração para homologação retroativa, considerando a utilização do gás natural como combustível principal dos valores do CVU da UTE William Arjona para o dia 31 de julho de 2021, no valor de R$ 1.957,15, sem custos fixos, e R$ 2.75,00, com custo fixo. Aquilo que o doutor Elvio, hoje de manhã, nós comentamos, um dos maiores CVUs hoje que nós temos em operação. Em 12 de agosto de 2021, a Secretaria de Energia Elétrica, em atenção à solicitação apresentada pela Delta Geração, manifestou-se por meio do ofício 22 de 2021, encaminhando diretamente ao agente com cópia para a ANEL, tendo concluído por, abre aspas, em tempo registra-se que a nota técnica de 15 de julho de 2021, ao analisar a questão do uso de óleo diesel como combustível alternativo, o que, inclusive, segundo a nota, já constava na ficha técnica da UTE apresentada pela Delta, concluiu pela alteração da resolução autorizativa 9983, de 18 de maio de 2021. Artigo 1º, parágrafo 2º, de modo a incluir óleo diesel como combustível alternativo da UTE, o Ilha Arjona. Assim, não havendo ópses de caráter técnico e ambiental, a mera correção de erro material na instrução processual da ANEL não deveria impossibilitar a continuidade da operação da UTE, o Ilha Arjona, em linha com as deliberações do CMSE e determinações da CREG, especialmente em caráter excepcional. Então, naturalmente, esse ofício aqui foi encaminhado pela Secretaria, pelo Ministério de Minas e Energia, logo após nós termos tirado o processo de pauta naquele momento da discussão. Então, senhores diretores, esse é o relatório. Procuradoria? Senhor diretor, senhora diretor Elisa, a procuradoria não tem o que acrescentar nesse processo. Senhores diretores, trata-se do registro de óleo diesel como combustível alternativo da usina termoelétrica o Ilha Arjona, otorgada a Delta Geração por meio da Resolução Autorizativa 9983 de 21. Diante do que expõe a seguir, meu voto é por autorizar o registro do combustível alternativo da usina nos termos da minuta da Resolução Autorizativa e Anexo. Antes de tudo, é importante ressaltar que a autorização da UTE se deu em razão das medidas propostas pelo CMSE para viabilização de despacho das usinas termoelétricas Merchan que operam na ausência de contrato de comercialização de energia regulado, conforme discutido na reunião técnica do CMSE de 14 de maio em linhas gerais na reunião realizada em 5 de maio de 2021. Nesse contexto, a Delta foi autorizada a implantar e a explorar sobre o regime de produção independente por meio da Resolução Autorizativa 9983. Conforme destacado pela área técnica, no artigo 1º, parágrafo 2º, da resolução que registrou apenas o gás natural como combustível principal da UTE, não obstante, a ficha técnica apresentada por esse empreendimento também indicou o uso do óleo diesel como combustível alternativo. E aqui, doutor Elvio, foi a justificativa da área técnica que houve um erro por parte da área técnica, onde se teve ali a não inclusão do combustível óleo diesel e, por essa razão, a justificativa que a SCG deu para a tomada de ofício da decisão de alteração. O que parece, soa até de certa forma esquisito, mas foi em virtude de um erro que aconteceu no afã e na velocidade de querer conceder a outorga naquele momento. Assim, a SCG, por meio da nota técnica 437, analisou e concluiu de ofício pela alteração da resolução autorizativa 9983, de modo a incluir o óleo diesel como combustível alternativo da Willi Arjona. Ressalta que a portaria nº 5 do MME autorizou a inclusão excepcional temporária dos custos fixos ao CVU de usinas termoelétricas a gás natural, que atenda aos critérios definidos na portaria. O despacho 2425, de 21, nos termos da referida portaria, deu provimento à solicitação da delta geração, utilizando o gás natural como combustível principal. Tal decisão será utilizada pelo ONS no planejamento e programação da operação eletroenergética, a partir de 1º de agosto de 21 até 30 de setembro de 21, e pela CCE para fins de contabilização e geração verificada no mesmo período. Dessa forma, diante da necessidade de utilização do combustível alternativo, a delta protocolou o novo requerimento com vistas à homologação do CVU, considerando a inclusão do óleo e diesel para a recuperação dos custos variáveis de geração de energia elétrica da UTE nos termos da portaria nº 5. Isto posto, devidamente observados os comandos legais e regulamentares, aprova a emissão da resolução autorizativa conforme a minuta apresentada pela SCG. Então, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto, diante do exposto, e considerando o que consta no processo 48.500.4694.1998-81, voto por aprovar a resolução autorizativa, conforme a minuta anexa, em favor da delta geração de energia, investimentos e participações, para incluir óleo e diesel como combustível alternativo no parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução Normativa 9983, de 18 de maio de 2021, que otorgou a delta geração de energia, investimentos e participações sobre o regime de produção independente de energia elétrica, a UTEL Ilha Arjona, localizada no município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, e determinar que a Superintendência de Regulação dos Serviços da Geração proceda com análise e homologação dos valores de CVU apresentados pela delta geração de energia, considerando a inclusão do óleo e diesel como combustível alternativo de geração de energia elétrica da UTE Ilha Arjona. Senhores diretores, esse é o voto em discussão. Diretor Efraim, boa tarde. Boa tarde, doutor Elvio, doutor Elisa, todos que nos acompanham. Eu tenho aqui apenas algumas dúvidas, diretor Efraim. A primeira delas é a usina hoje, ela está funcionando? Como é que ela está funcionando hoje com gás, não é isso? Ela funciona com gás. Quando nós demos aquela outorga, nós condicionamos a apresentação do contrato do gás, que por meio da Petrobras é atendido ao Ilha Arjona, e por isso o cálculo da CVU está nessa casa de R$ 2.075. R$ 2.075,00, deixa eu observar aqui, R$ 2.075,00 com R$ 0,36,00 que a CVU dela, ela opera na engenharia. E o suprimento de gás dela tem gás suficiente? Por que está sendo pedido para mudar para o óleo? Além do que foi falado... Aqui existia, doutor Sandoval, a questão de que o Rota 1 iria ter uma parada com relação à manutenção, e haveria ali uma previsão de que, com a parada do Rota 1, teria ali uma, por parte da Petrobras, teria ali a suspensão do fornecimento do gás. E aí, como a usina também está preparada para operar em óleo diesel, eles estariam preparados para entrar com óleo diesel num acordo que eles têm com a BR para entrega também de óleo diesel. Foi o que constou nos autos. E aí, agora, recentemente, a gente teve a informação também que a manutenção do Rota 1 foi prorrogada pelos próximos 15 dias. Então, acabou que a preocupação toda no tocante ao fornecimento, principalmente quando a gente retirou de pauta na semana que vem, não teve grandes efeitos perante a operação da usina. E até porque a gente também está falando com a usina de um CVU na casa de 2075. Então, entendo. E só mais uma última dúvida aqui, com esse fato novo que foi trazido aqui no fim, com relação à carta do Ministério. Esse processo tem que ser aprovado por nós? Essa carta aqui não me parece que ela já seria suficiente para aprovar já de ofício? Teríamos, de fato, que ter essa decisão aqui? É mais uma dúvida aqui pelo teor da carta, no sentido de que já colocaria aqui que não teria óbvices. Ou seja, já expondo aqui a manifestação a respeito do tema. Então, até pergunto se teríamos, de fato, que ter que decidir ou se já estaria aqui trazida a decisão aqui até pelo próprio Ministério. Eu não entendi bem essa última parte. Eu confesso, doutor Sandoval. Só uma consideração aqui. Pelo que eu entendi aqui, Sandoval, acho que até essa usina é apenas uma correção da outorga, para que seja possível viabilizar o que está na carta do próprio Ministério. Então, quem faz a gestão da outorga é a ANEL. Então, eu entendo que sim, diretor Efraim, que a gente tem que passar pela diretoria para que a gente faça a correção desse erro material, porque na outorga não constou ali o combustível alternativo, que é o óleo diesel. E agora a gente está corrigindo isso. Eu acho que é apenas material essa questão. Acho que é importante a gente registrar, doutora Elisa, que essas análises não são tão by the book, independente da ficha técnica, constar a usina como bicombustível. Até porque, se assim fosse, eles não submeteriam ao colegiado da agência. Não vou me furtar a responder a sua indagação, doutor Sandoval, no tocante à interpretação que eu tive da carta emitida pelo Ministério de Minas e Energia. Confesso que a gente tem uma máxima que quem tem poder para mais tem poder para menos. Lembrando que as outorgas são delegadas, delegadas pelo poder concedente. Quando a gente observa, e eu confesso que quando eu li a carta, que não foi endereçada a anel, a carta foi endereçada ao agente, onde adentra a questão de mérito e aponta uma solução que, de certa forma, ela é uma solução de mérito, porque quando afeta a dizer que não há nada a ser decidido, a não ser uma correção material, já decidiu a questão. Então, confesso que, num primeiro momento, passou pela minha cabeça em arquivar o processo, haja visto que o poder concedente já havia tomado uma decisão no ambiente de outorga, em que pese a gente saber que há uma competência delegada. Mas, assim, quem pode mais pode menos. Eu não vou dizer que não cheguei a pensar em arquivar o processo por uma decisão já tomada pelo MME e encaminhada diretamente para o agente. Mas, apenas para formalizar o rito e cumprir o segmento, trouxe aqui para o colegiado. Mas fiquei, sim, com alguma dúvida, porque acredito que tal manifestação do MME... Veja bem, qual alternativa o colegiado fica se o MME já disse que é só um erro técnico que corrigir? Então, o colegiado fica sem opção. Então, se fica sem opção para decidir, aqui não é cartório para carimbar. Aqui é um órgão colegiado para julgar. E com autonomia conferida por lei, governança conferida por lei. O que dá segurança ao setor elétrico, o que dá segurança jurídica e regulatória ao setor elétrico é a governância que nós temos. A vinculação não significa subordinação. Então, é um ponto que... Mas, enfim, trouxe para o colegiado, a gente sabe do ponto que está em torno da questão da geração no país hoje, trouxe para o colegiado, mas para dar conforto regulatório e segurança jurídica à tomada de decisão, até porque a gente está falando de uma usina que vai ser despachada pelo operador nacional, é paga pelo consumidor e a um custo extremamente alto, mas também não vou me furtar a dizer. Custo alto é o custo do déficit. O custo do déficit é muito alto. Mas, enfim, esses foram o contorno da carta, mas aí o doutor Sandoval resolveu trazer o colegiado para que o colegiado pudesse apreciar, mesmo aqui na condição de referendando a carta do Ministério de Minas e Energia, de tal forma para dar segurança jurídica, tanto para o agente, mas também para o sistema. Eu queria também fazer uma observação. Eu confesso que também me chamou bastante a atenção esse documento que foi encaminhado pelo Ministério, porque a pergunta que foi feita, lógico, o documento foi encaminhado para a empresa, para o diretor-presidente da Delta Energia SA. E a pergunta não foi dirigida à ANEL, portanto, talvez não precisássemos nem avaliar esse documento, mas o curioso é porque a Delta pergunta se há possibilidade, ela pede que o Ministério informe se há possibilidade, em caráter excepcional, da operação com óleo. Quer dizer, o que o Ministério fez foi, me pareceu dizer que há possibilidade, é o que está nas entrelinhas. Agora, a quem compete a autorização para operar com óleo, me parece que está claro, que é uma competência ainda que delegada, mas é uma competência da ANEL. E é claro que eu faço aqui só uma observação, que o documento entra talvez em algumas competências, avalia, na verdade, faz referência a uma competência da ANEL, embora tenha feito juízo de valor, colocando que, não havendo óbvios de caráter técnico, a mera, e ambiental, a mera correção de erro material, na instrução processual da ANEL, não deveria impossibilitar a continuidade da operação da William Arjona. Parece que quem tem que avaliar se há óbvios técnicos ou não é a própria ANEL. E o documento, de alguma forma, orienta a Delta a procurar a ANEL. Me pareceu que aqui é uma orientação, em que pese ter uma observação que não me pareceu um tanto quanto... Esse documento poderia ter sido encaminhado, inclusive, para a própria ANEL, para solicitar informações de como é que anda o processo. Porque não me pareceu que houve até uma... Não houve uma resposta objetiva a isso. Há possibilidade? Eu não vi a resposta objetiva do Ministério. Há ou não há possibilidade? E orientar a quem deveria ser solicitada a autorização. Mas me pareceu que esse documento poderia... Não me parece ter ajudado muito a Delta, porque ele ficou num campo ali do abstrato. Campo do limpo. Ficou num campo que não teve resposta à pergunta da Delta. E a pergunta, a meu ver, deveria ser dirigida à ANEL, quem tem a competência para fazer a alteração do combustível. Então, eu concordo com o que o diretor Efraim está encaminhando, por conta... Vamos abstrair aqui, afastar esse documento. Se nós afastarmos esse documento. Existe uma situação que nós estamos enfrentando, e todo o megawatt que nós pudermos acrescentar no sistema é bem-vindo. Nós estamos numa situação que não é das mais simples. É um belo desafio que temos à frente. Então, eu concordo, em princípio, com o que o diretor Efraim está encaminhando, porque, independente da discussão de quem deve fazer, se é a CREG, se é o CMSE, se é a ANEL, se é o Poder Concedente, se é a SCG, nós precisamos ter uma solução para o caso. Então, acho que foi um... Acredito ser um bom encaminhamento esse que o diretor Efraim está trazendo. Senhores diretores, não tendo mais nada a discutir, em votação? Eu acompanho o voto do relator. Senhores diretores... Desculpe, Elisa, pois não. Volto com o relator. Eu acho que essa questão da competência, ainda que esclarecida, eu acho que compete a gente avaliar um pouquinho melhor, até para não restar dúvidas em outros temas, em outros processos que possam vir. Também tenho que consignar que a não deliberação desse tema hoje não compromete a geração da usina, uma vez que há suprimento de gás por mais 15 dias. Então, nesse sentido, nesse contexto, para esclarecer esse ponto em específico, eu estou solicitando vistas do processo. Sr. Secretário-Geral, vista concedida ao nosso ilustre diretor, Dr. Sandoval Feitosa, solicito que aprego o próximo processo. Item 17. Processo 48.500.0015.43.2019-58. Assunto. Etapas para a antecipação da entrada em operação comercial das instalações integrantes do objeto do contrato de concessão nº 10, barra 2019. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. As instalações integrantes do contrato de concessão nº 10, de 2019, foram inicialmente recomendadas pelos relatórios R1 da EPE, ambos de 20 de agosto de 2013, os quais subsidiaram a instrução do edital do leilão 4, de 2014. A Eletro-Sul Centrais Elétricas sagrou-se vencedora do lote A e celebrou o contrato de concessão 1, de 2015, posteriormente caducado pela portaria MME 466, de 2018. Esse aqui foi o famoso lote A do leilão 4, de 2014. Desta maneira, os empreendimentos foram novamente licitados nos lotes 10, 11, 12 e 13, do edital de leilão 4, de 2018, dos quais a Chimarrão, transmissora de energia S.A., sagrou-se vencedora do lote 10, tendo celebrado o contrato de concessão 10, de 2019. Apenas recorrer aqui a um fato histórico, doutor Elvio. Eu fui o relator do processo de caducidade desse contrato da Eletro-Sul. Eu também fui o relator do leilão de transmissão que contratou as novas transmissoras. Até me recordo que o diretor Efraim foi o relator do pedido de reconsideração da Eletro-Sul. E um ponto importante é que nós leiloamos esse contrato em 2018, e nós estamos em 2021, um contrato muito grande e praticamente com ele concluído. Ou seja, menos de três anos, uma obra estruturante que atende toda a parte do Rio Grande do Sul. Em 27 de julho de 2021, a SCT, por instrumento da nota técnica 499, analisou o pedido da requerente, recomendando o deferimento do pleito, a oportunidade em que apresentou nova sequência das etapas para antecipação da entrada em operação comercial das instalações integrantes do contrato 10 de 2019. Em 2 de agosto de 2021, o processo foi a mim distribuído. Contudo, após a realização desse trâmite processual, a Chimarrão encaminhou a carta 160, em 29 de julho de 2021, solicitando a inversão entre as etapas 2 e 1 para a antecipação da entrada em operação comercial dessas instalações. Em 3 de agosto de 2021, em complementariedade à instrução anterior, a SCT emitiu a nota técnica 526, examinando os requerimentos complementares apresentados pela Chimarrão, recomendando o seu deferimento, ou seja, apenas flexibilizando a possibilidade de inversão entre as etapas 1 e 2, mantendo-se as demais condições. Ressalta-se, desde logo, que todos os pleitos formulados pela Chimarrão também foram analisados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, haja vista proporcionar maior confiabilidade e qualidade ao atendimento elétrico do Estado do Rio Grande do Sul, o que, diga-se de passagem, também foi verificado e confirmado pela equipe da SCT. Em 13 de agosto de 2021, realizou-se reunião presencial envolvendo representantes legais da Chimarrão e do ONS, assim também como técnicos da ANEL, que estão tratando o tema. É o que temos a relatar. Procuradoria. Senhor diretor, senhora diretora Elisa, a procuradoria não se manifestou no presente processo, e parece ser um processo de discussão exclusivamente técnica. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. De fato, aqui é apenas uma otimização do processo de energização dessa obra, uma vez que ela foi planejada em um outro contexto, e hoje nós temos algumas necessidades do sistema que a presente decisão otimiza a melhor uso dos recursos energéticos, uma vez que também não desligaríamos um conjunto de eólicas importantes na região sul do país, como também de uma maior confiabilidade de outras instalações elétricas no Estado. Caminho voto no sentido de estabelecer a sequência de etapas para a antecipação de entrada em operação comercial das instalações integrantes do contrato 10 de 19, autorizar a entrada em operação comercial dos setores de 525 e 230 KV da subestação Guaíba III em separado, com segmentação da remuneração da receita associada à função de transmissão ao módulo geral da subestação Guaíba III, pelos valores de R$ 1.090.106,96 e R$ 103.103,24, com data de referência de 13 de julho de 2018, conforme as razões que serão dispostas a seguir. Primeiramente, gostaria de registrar que, conforme a oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão, a data da necessidade do empreendimento é o menor possível após a celebração contratual. E aqui apenas para destacar todo o embrólio que envolveu esse empreendimento, desde a licitação pela EletroSul, a caducidade do contrato, ou seja, as obras já eram, de fato, muito necessárias. Diante da condição de entrada em operação comercial da subestação Guaíba III, juntamente com o seccionamento 525KV, Povo Novo, Nova Santa Rita, para permitir a entrada, antecipação da entrada em operação comercial das instalações discriminadas na décima subcláusula da cláusula sexta do contrato de concessão 10 de 19, a Chimarrão solicitou a postergação da entrada em operação comercial do seccionamento 525KV, Povo Novo, Nova Santa Rita, na subestação Guaíba III, sem que isso implicasse restrições à antecipação da data de entrada em operação comercial dos demais empreendimentos. Esclarece-se também que, para a realização do seccionamento da LT525KV, Povo Novo, Nova Santa Rita III, é necessário o remanejamento do reator de linha, composto por três unidades monofásicas e mais uma unidade reserva similar, bem como do módulo de conexão do reator de linha atualmente conectados no terminal da subestação Nova Santa Rita. A Chimarrão apresentou ao ONS proposta alternativa para as etapas de antecipação da entrada em operação comercial das instalações integrantes do contrato de concessão 10 de 19. O ONS, nos termos da carta 995, registrou a existência de possíveis impactos sistêmicos decorrentes do desligamento da LT525KV, Povo Novo, Nova Santa Rita, para o seccionamento da subestação Guaíba e remanejamento do reator de linha. E aqui, senhores diretores, consta no voto análise do ONS para pronta referência. Em seguida, o ONS também avaliou a viabilidade do cronograma simplificado apresentado na tabela A1 abaixo, com os comentários apresentados a seguir, enfatizando a necessidade de ser atendida a sequência proposta, podendo ocorrer a alteração das datas estimadas. Oportunamente, o ONS reforçou a importância da entrada em operação comercial das novas instalações em 525KV, especialmente para os fins de reforçar o sistema elétrico da região e somente depois ser realizado o seccionamento da LT 525KV, Povo Novo, Nova Santa Rita, na subestação Guaíba 3 e demais obras associadas. E aqui consta também no voto a tabela, como também a análise do ONS. Reitere-se que a data de necessidade do empreendimento, como já dito, é a menor possível. Adicionalmente, friso também que a cláusula sexta do contrato de concessão 10 de 19 estabelece as condições de referência para as etapas de antecipação de entrada em operação das instalações, sendo certo que o próprio contrato prevê que outras soluções diversas das de referência também são positivas, sendo que, para tanto, faz-se necessário que a transmissora demonstre que a solução proposta propicia desempenho elétrico equivalente ou superior ao proporcionado pela alternativa de referência. O ONS avaliou que a alternativa da Chimarrão para as etapas sequenciais de antecipação da entrada em operação das instalações integrantes do contrato de concessão apresenta desempenho elétrico superior à alternativa de referência contratual, além de outros benefícios associados à segurança do suprimento no estado do Rio Grande do Sul e melhorar a qualidade da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Dessa maneira, tem-se que, primeiramente, deve ocorrer a implantação das novas instalações integrantes do contrato, que reforçarão o suprimento para a região, em especial no nível de tensão de 525 KV, e, posteriormente, realizar-se a implantação dos ativos em 230 KV e os desligamentos necessários associados. A sequência de energização foi considerada adequada pelo ONS e com posicionamento favorável da SCT na instrução processual. Conforme abordado no relatório fático deste voto, após a conclusão da instrução processual, a Chimarrão apresentou nova manifestação, solicitando a inversão entre as etapas 2 e 1 e que também foram validadas pelo ONS. A requerente expõe que a referida proposta surgiu como resultado de reuniões que foram realizadas entre a Eletro-Sul, a TSLE, outra transmissora, e a 1 megageração. Essa alteração também foi validada pelo ONS. Frise-se que as instalações objeto do contrato 10 de 19 foram planejadas em 2013, sendo inicialmente licitadas em 2014, em função da aplicação da penalidade de caducidade, como já dito. As obras foram contratadas em 2018 e, já naquele momento, indicadas como necessidade imediata. Atualmente, passados sete anos do planejamento inicial, é plenamente razoável admitir que aquele planejamento que fora feito, inclusive da própria energização das instalações, tenha sido alterado, até por necessidades atuais que o sistema elétrico está sofrendo e também pelo fato desse grande lote que fora licitado para a Eletro-Sul ter sido fatiado em quatro lotes e em quatro novos lotes. Entretanto, diante da necessidade de garantir maior suporte à geração de energia elétrica diante do cenário hidrológico atual, incluindo as necessidades de escoamento de geração da única geração, diante da necessidade de manutenção das instalações da TSLE, que compõe um sistema radial entre as subestações Santa Vitória do Palmar, Marmeleiro e Povo Novo, a Chimarrão solicitou a inversão entre as etapas 2 e 1 previstas na carta 995 e na nota técnica 499. E aqui, doutor Elvio, doutora Elisa, há um complexo na região sul do país, que é o complexo eólico Chuí, da Úmega, e o conjunto eólico um marmeleiro. Essas duas usinas juntas possuem geração de aproximadamente 800 megawatts e elas são atendidas por uma linha radial e que, em função de uma contingência que houve no ano passado, há atualmente quatro torres ainda, torres de emergência que estão instaladas, ou seja, a linha está fragilizada, e a ideia de antecipar a etapa é exatamente permitir que o outro trecho de propriedade integrante da concessão da Chimarrão seja construído, seja antecipado logo à sua entrada, para permitir que a TSLE substitua essas torres e reservas sem desligar os parques eólicos, o que se mostra uma decisão plenamente acertada. Bem, então, feitos esses comentários, senhores diretores, eu acompanho a análise feita pela SCT na quantificação do montante de investimentos associados a partir dos valores apresentados pelo Banco de Preços para o módulo geral, referente ao setor de 525 KV e os ativos indissociáveis, a tabela abaixo apresenta os cálculos, valores com referência de 13 de julho de 2018, que apenas é um outro pedido da empresa que consiste em separar parte da subestação que já está pronta para que a empresa já passe a oferir receitas com a conta prestação do serviço por óbvio. Então, feito isso, eu passo a leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto da documentação constante do processo 48.500.0015.43.2019, voto por estabelecer a sequência de etapas discriminadas no anexo 1 do despacho anexo para antecipação da entrada em operação comercial das instalações integrantes do contrato de concessão 10 de 19, com a possibilidade de inversão entre as etapas 1 e 2. E 2, autorizar a entrada em operação comercial dos setores de 525 e 230 KV da subestação Guaíba 3 em separado com segmentação da remuneração da receita associada à função de transmissão módulo geral na subestação Guaíba pelos valores de 1.090.106,96 1.090.106,96 e 103.103,24 com data de referência de 13 de julho de 2018. Este é o voto que submeta ao colegiado. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também, senhores diretores, acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu estabelecer a sequência de etapas discriminadas no anexo 1 do despacho anexo ao voto do diretor relator para antecipação de entrada em operação comercial das instalações integrantes do contrato de concessão número 10 de 2019 com a possibilidade de inversão entre as etapas 1 e 2 e 2 autorizar a entrada em operação comercial dos setores de 525 KV e 230 KV da subestação SE Guaíba e 3 Guaíba 3 em separado com segmentação da remuneração da receita associada à função de transmissão módulo geral da SE Guaíba 3 pelos valores de 1 milhão e 90 mil reais 1 milhão e 90 mil 106 reais e 97 centavos e 103 mil 103 reais mais 24 centavos com data de referência de 13 de julho de 2018 solicita ao nosso secretário-geral que apregou o próximo processo item 18 processo 48.500 00 36 35 barra 2021 traço 97 assunto adicional de receita anual permitida RAP para antecipação de entrada em operação comercial de reforços de transmissão de energia prioritários já autorizados e com entrada em operação comercial no BN 2021 2022 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores em 27 de maio de 2021 por meio da nota técnica conjunta em MET em SISPAN o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu alerta de emergência hídrica associado a escassez de precipitação para a região hidrográfica da Lacia do Paraná que abrange os estados de Minas Goiás Mato Grosso do Sul São Paulo Paraná Paraná para o período de junho a setembro de 2021 a diretoria anel por meio da portaria 150 de 31 de maio de 2021 decidiu estar ao gabinete acompanhamento das condições do Sistema Interligado Nacional destinando a acompanhar as condições do SIM do BN 2021 e 2022 em 10 de junho por meio do ofício 145 de 2021 a anel da anel o operador nacional do sistema elétrico foi estado a relacionar as obras de transmissão otorgadas que ainda não se encontravam em operação comercial e que poderiam ter a sua conclusão ou antecipação de conclusão dentro do BN 21 e 22 e que com isso impactassem positivamente as condições de escoamento de energia elétrica no SIM em 2 de junho o operador nacional encaminhou informações solicitadas a anel em 28 de junho o GAC SIM nosso grupo de trabalho emitiu a nota técnica número 516 de 2021 em que detalhou a proposta que ora se analisa é o que temos a relatar procuradoria senhor diretor relator sem contribuições jurídicas a fazer senhoras diretores trata-se de proposta elaborada pelo GAC SIM para contribuir para a segurança do suprimento de energia elétrica no sino BN 2021 e 2022 e para a superação da atual situação de emergência hídrica as obras otorgadas do processo licitatório dispõe de sinal regulatório no próprio contrato o que permite a antecipação da entrada em operação comercial feito essa fala senhores diretores eu solicito ao nosso ilustre secretário-geral que proceda com a apresentação técnica que deverá ser promovida pelo doutor André Salvingano Bom dia a todos meu nome é André Meister trabalho na SCT e farei uma apresentação referente a proposição de adicional de RAP para antecipação de obras de reforços autorizados para o bienio 2021 2022 Por meio da portaria número 150 2021 de 31 de maio deste ano a ANEL criou o grupo de acompanhamento das condições do sistema interligado nacional denominado GACSIM que tem por finalidade contribuir com a superação da situação de emergência hídrica emitida pelo sistema nacional de meteorologia avaliar medidas que possam ser implementadas pela ANEL contribuindo para a segurança do suprimento de energia elétrica no SIM no bienio 2021 2022 e monitorar continuamente a situação do SIM e apoiar a implementação das medidas deliberadas no âmbito do CMSE No âmbito do GACSIM foi emitido o ofício nº 145 2021 para o ONS com o objetivo de identificar as obras de transmissão outorgadas que não estejam em operação comercial e que possam ser concluídas no bienio 2021 2022 tais obras devem ter as seguintes características controle de tensão eliminar restrição de escoamento de geração e eliminar necessidade de geração térmica as obras podem ser tanto autorizadas como licitadas Em resposta ao ofício da ANEL o ONS identificou 129 obras em execução com impacto no escoamento de geração sendo delas 52 autorizadas e 77 licitadas dentre os reforços autorizados há 31 com prazo de obra não vencido sendo 16 do grupo eletrobras 6 obras da CETEP uma da CEMIG-GT uma da COPEL e 7 obras para contratos licitados as obras licitadas possuem mecanismo de incentivo regulatório para antecipação da data de entrada em operação comercial para os casos em que houver necessidade sistêmica a fim de avaliar o efeito desse incentivo foi realizada a consulta SFE para identificar a situação de andamento e conclusão de empreendimentos licitados e autorizados verifica-se pelos gráficos em tela que os empreendimentos licitados contam com 64% das obras em adiantamento e 16% em atraso já as obras autorizadas contam com 18% de adiantamento e 37% de atrasos o que nos leva ao entendimento por uma proposição de adicional de receita para empreendimentos autorizados com impacto no escoamento de geração no bienio de 2021 e 2022 de forma a ilustrar a proposição identifica-se que para o adiantamento de obras licitadas há um aumento do prazo de recebimento de receita anual permitida não se alterando o prazo final da concessão propõe-se que para as obras autorizadas o adiantamento da entrada em operação comercial seja acompanhada de um adicional de receita equivalente a 1 12 avos da RAP autorizada para cada mês antecipado para esse caso observa-se um deslocamento do prazo de outorga A proposição ora apresentada possui as seguintes características aplicação do mesmo mecanismo já utilizado como incentivo aos empreendimentos licitados aplicação restrita a um conjunto de 31 empreendimentos autorizados antecipação do fluxo de caixa da transmissora via parcela de ajuste e apuração no reajuste subsequente à entrada em operação comercial da obra Verifica-se por fim que o impacto tarifário máximo caso todos os reforços entrem em operação comercial com antecedência é da ordem de 11,6 milhões de reais por mês o que equivale a 0,43% da RAP das transmissoras para o ciclo 2020-2021 Muito obrigado pela atenção Senhores diretores Feita essa abordagem de forma didática e técnica eu peço bem aos ilustres diretores para antes mesmo de passar o dispositivo de voto dizer que esse foi um mecanismo encontrado pelo nosso grupo de trabalho que acompanha a questão sistêmica juntamente com todos os órgãos do setor e ao ser identificado esse lote de obras que por não serem obras licitadas que tem período fixo de recebimento de receita foi identificado a extensão da mesma modalidade regulatória que é concedida aos empreendimentos licitados e o grupo de trabalho na conclusão da nota técnica entendeu por bem que isso era uma medida extremamente necessária sobretudo para esse momento que nós estamos vivenciando de crise hídrica que nós temos ali soluções soluções que apontam para um escoamento de energia até mesmo da questão nordeste sudeste que hoje se nós tivéssemos ali um ambiente de operação tranquila com escoamento um planejamento adequado nós não teríamos tanta dificuldade como hoje nós estamos vivenciando veja que em alguns momentos dos últimos dias nós tivemos corte de carga no nordeste por dificuldade em trazer grandes blocos de energia do nordeste então de certa forma o que a gente pretende aqui fazer é melhorar o nosso sistema de transmissão para que o operador tenha mais ferramentas de complementariedade no nosso sistema que é um sistema extremamente robusto até mesmo quando a gente fala que o nosso país é um país de grandezas continentais então feito essa fala senhores diretores e tendo sido objeto de muito escrutínio dentro do grupo de trabalho que contou com a presença da procuradoria federal por meio do doutor escalante e que com todas as áreas envolvidas eu peço venha aos senhores para ir diretamente para o dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 voto por autorizar adicional de RAP para reforços prioritários já autorizados listados no anexo 1 da nota técnica 166 de 2021 que anteciparam que anteciparem a entrada em operação comercial em relação ao prazo originário e cuja entrada em operação ocorra até 31 de dezembro de 2022 2 estabelecer que o adicional de RAP pela antecipação da operação comercial será igual ao valor do pagamento base PP por mês de antecipação e 3 determinados valores apurados de antecipação sejam pagos as transmissoras nos reajustos tarifários subsequentes a entrada em operação comercial do empreendimento obedecidos a forma e o prazo constante no submódulo 9.7 do PRORET é o voto senhoras diretores em discussão diretor Efraim somente para fazer aqui um comentário da forma inteligente que vossa excelência propõe e resultado do trabalho do nosso comitê interno e no primeiro momento eu tinha avaliado que nós estaremos dando uma receita a mais para a empresa para incentivar a sua antecipação e aí com esse entendimento não entenderia adequado uma vez que o planejamento é determinativo as receitas são calculadas e autorizadas exatamente naquele ponto mas aqui há um equilíbrio entre remunerar a empresa por antecipar ou eventualmente fazer maiores esforços para aquele empreendimento e não haverá uma receita adicional aquilo que ela faz juiz receber o que há é uma antecipação de fluxo de caixa como foi muito bem colocado na apresentação e também na explanação do diretor relator então já antecipa a minha concordância com o voto aqui trazido senhores diretores não tendo mais nada a discutir em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator senhores diretores a diretoria por unanimidade decidiu autorizar adicional de receita anual RAP permitida RAP para os reforços prioritários já autorizados do estado do anexo 1 da nota técnica número 516 de 2021 que antecipar a entrada em operação comercial em relação ao prazo originário e cuja entrada em operação ocorra até 31 de dezembro de 2022 2 estabelecer coadicional de RAP pela antecipação da operação comercial será igual ao valor do pagamento base PB por mês de antecipação e determinar que os valores apurados de antecipação sejam pagos às transmissoras no reajuste tarifário subsequente à entrada em operação comercial do empreendimento obedecidos a forma e o prazo constante do submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORED senhores diretores solicito ao ilustre secretário geral que apregue o próximo processo item 6 processo 48.500.0056.25 barra 2018 traço 91 e 48.500.0010.27 barra 2020 traço 67 assunto proposta de abertura da segunda fase da consulta pública número 61 barra 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação que trata das usinas híbridas e associadas diretora relator original Elisa Basso Silva diretor com pedido de vista doutor Efraim Pereira da Cruz senhoras diretores trata-se de trata-se de adequações regulatórias para a implantação de usinas híbridas constando como item 50 da agenda regulatória 2021-2022 aprovado pela portaria 6.606 na reunião que a doutora Elisa relatora deste processo trouxe o processo para a pauta naquele momento eu solicitei vista do processo no tocante a uma preocupação que nós já temos refletido no colegiado sobre o ambiente de escoamento dessas energias desses blocos de energia principalmente quando a gente fala do nordeste veja que a gente está enfrentando alguma dificuldade e há de se conceber que a maior parte dessas usinas híbridas elas estariam elas estão contempladas no nordeste chegamos aí a falar em próximo de 9 gigas portanto ao me deparar e fazer reuniões com a EPE fazer reunião com nossa equipe técnica aqui da agência a decisão de enfrentar o tema sobre a questão sobre as questões vinculadas à questão de escoamento eu decidi fazer no âmbito da consulta pública e não na abertura da consulta pública por essa razão senhores diretores eu estou devendo devolvendo o voto para a mesa do colegiado acompanhando o voto da doutora Elisa Baços no sentido de abertura no sentido de abertura da segunda fase da consulta pública número 61 com duração de 30 dias no período agora nós vamos ter que fazer a operação e eu volto para a doutora Elisa se ela tem interesse de decidir as datas portanto se não eu passo de 30 dias a contar de dia 18 do 8 de 2021 para acolher subsídios para a minuta de resolução normativa acerca do tratamento regulatório para o estabelecimento de usinas híbridas e associadas eu volto para a doutora Elisa mais para para a questão do como eu estou acompanhando o voto dela mas tem a questão das datas volto a palavra para a doutora Elisa para saber se ela tem alguma alteração ou não ou se podemos seguir com a votação podemos seguir com a votação diretor Efraim e considerando a sua sugestão de dias a partir do dia 18 do 8 perfeitamente senhoras diretores só está faltando o doutor Sandoval votar doutor Elvio já votou no processo então eu submeto o processo em discussão em votação só para não ter dúvida aqui eu vou acompanhar o voto da diretora Elisa não é isso perfeito então acompanho o voto da eminente relatora da matéria doutora Elisa Bastos senhores diretores doutor Elvio o senhor confirma o seu voto inicial confirmo sim diretor Efraim senhores diretores por unanimidade dos presentes em continuidade a votação a diretoria decide por instaurar a abertura da segunda fase da consulta pública número 61 de 2020 com duração de 30 dias a contar de 18 de agosto de 2021 para acolher subsídios para a minuta de resolução normativa acerca do tratamento regulatório para o estabelecimento de usinas híbridas e associadas senhores diretores solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregou o próximo processo item 10 da pauta processo 48.500.000.373 barra 2019 traço 94 assunto pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Norte Energia S.A. Nesa Energia Sustentável do Brasil S.A. S.B.R. e Santo Antônio Energia S.A. Saesa e pela Associação Brasileira de Energia Limpa a Bragel em face da resolução normativa número 895 barra 2020 que decidiu regulamentar o artigo da lei artigo 2º da lei número 14.052 barra 2020 que incluiu os artigos 2A 2B 2C e 2D na lei 13.213 barra 2015 a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores me permitam fazer uma contextualização antes mesmo de adentrar ao voto nós tivemos todos esses recursos iniciou na CP 56 da labra da doutora Elisa que culminou com a resolução 895 teve os recursos a gente está falando aqui do do GSF teve os recursos culminou com a resolução 930 e nós estávamos com o pedido de vista da labra do doutor Sandoval porque restavam alguns julgamentos de alguns recursos a serem feitos com o advento legal onde surgiu a alteração legislativa doutor Sandoval devolve o voto para o relator original devolve o processo para o relator original e eu trago aqui para os senhores diretores dando continuidade a questão do julgamento dos recursos e dando tratamento a essa alteração legislativa que foi promovida recentemente na legislação que vinha na medida provisória que tratava da capitalização do grupo Eletrobras e aqui senhores diretores me permitam no histórico feito essa parte aqui apenas adentrar ao que eu considero no voto como fatos novos do relatório cumpre registrar que após a edição da resolução normativa 930 aprovada por maioria deste colegiado a agência foi questionada pelo Tribunal de Contas da União TCU e o Ministério Público Federal sobre o rito processual observado quanto a aprovação das alterações promovidas na resolução normativa 895 de 2020 que em suma teriam sido realizadas sem a realização de consulta pública prévia sem a realização de análise de impacto regulatório sem pareceres das áreas técnicas da agência ou Procuradoria Federal Junto Anel e que indevidamente foi conhecido e julgado pedido de reconsideração contrato normativo de caráter geral e abstrato o que esbarraria a envedação do regime interno da agência tais questionamentos foram prontamente respondidos ao TCU e ao MPF no bojo do processo 48.517 23.2021 traço 54 no qual restou comprovado que todos os fatos que culminaram na aprovação da referida resolução foram apresentados durante a consulta pública número 56 de 2020 tendo sido objeto de análise por meio da nota técnica das áreas de pareceres da Procuradoria Federal Junto Anel e registrados nos votos e durante as discussões do colegiado e que portanto se deram em juízo de interpretação da lei e não em margem de discricionariedade importante destacar que o rito decisório que levou a aprovação da resolução 930 foi revestido formalmente e procedimentalmente no mesmo manto processual que conduziu a edição da resolução 895 fruto da consulta pública número 56 e para o qual já havia opinião das áreas técnicas e jurídica e ainda que outro entendimento não é cabível pois contra a resolução 895 foram interpostos recursos por alguns agentes alegando que a ANEL teria estabelecido restrições para além do texto legal recursos esses revestidos de todos os elementos necessários para serem conhecidos e vale lembrar que a resolução 895 opera seus efeitos na última fase e para operar seus efeitos em uma última fase precisaria ser tomada ou seja a homologação o que não foi consumado pelo contrário os recursos foram julgados antes mesmo da homologação por último dissipa-se ainda qualquer suspeição de legalidade aventada uma vez que em 12 de junho de 2021 foi editada a lei 14.182 que trata da desestatização do grupo eletrobras a qual alterou os artigos segundo a segundo b da lei 13.203 de 2015 a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco ideológico de geração de energia elétrica de tal forma que o dispositivo legal convalida as alterações normativas promovidas pela resolução normativa 930 nesse contexto no âmbito do processo de homologação dos prazos de extensão da autógrafa das usinas participando do MRE o diretor relator Elvio Guerra questionou a Procuradoria Federal acerca da interpretação normativa trazida pelo novo comando legal de que a inclusão das usinas estruturantes lei número 14.182 não afeta o cálculo do prazo da extensão da autógrafa das demais usinas hidrelétricas integrantes do MRE com o intuito de homologar os cálculos realizados pela Câmara de Comercialização Na oportunidade a Procuradoria se manifestou por meio da nota 51 concordando com a interpretação hora apresentada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou em 27 de julho as alterações do módulo de apuração dos impactos do GSF da 14.052 das regras de comercialização contemplando a ampliação dos cálculos do prazo de extensão das autógrafas das usinas que repactuaram o risco hidrológico e incluindo as usinas estruturantes no cálculo de compensação financeira e extensão de autógrafa em atendimento à lei 14.182 de 2021 Por meio da minha assessoria solicitei posicionamento das áreas técnicas SR e MSG quanto às novas condições definidas na alteração legal e seus impactos às conclusões apresentadas na nota técnica 127 que analisou a consulta pública número 56 o que foi prontamente respondido o que foi prontamente respondido pela nota técnica 77 ressalta que as áreas técnicas levaram em consideração o posicionamento jurídico exposto da nota técnica 51 da procuradoria também consultei a procuradoria federal junto a ANEL quanto às novas condições definidas na alteração legal frente aos recursos interpostos pelas requerentes do processo no tocante aos dois itens modificados por lei esta se posicionou por meio da nota 54 no sentido de não conhecer os recursos interpostos pelas requerentes por não caber recurso do contrato normativo bem como opinou pela abertura da consulta pública de ofício para incorporar a resolução normativa 895 as alterações legislativas trazidas pela 14182 de 2021 por conseguinte o diretor relator do voto vista doutor sandoval possa devolver o processo para minha relatoria por entender que houve a perda do objeto do seu pedido de vista diante da alteração legislativa superviniente o qual submeta este colegiado para apreciação final dos recursos em tela é o relatório senhores diretores o qual eu passo para a procuradoria senhores diretores senhora diretora Elisa a procuradoria se manifestou em último a última manifestação da procuradoria que ainda não foi abordada em nenhuma reunião pública ordinária da diretoria foi a nota mencionada no relatório número 54 2021 e nessa nota nós reafirmamos a impossibilidade de conhecimento dos pedidos de reconsideração nos termos em que já consignado no parecer dado pela procuradoria no ano passado em 2020 mas a procuradoria também conclui no sentido que a ANEL ela deve abrir uma consulta pública de ofício para incorporar a resolução normativa número 895 2020 as alterações legislativas que foram trazidas pela lei número 14.182 de 2021 senhor procurador-geral doutor Luiz Eduardo ao qual agradecemos o posicionamento né muitas das vezes a gente diverge dos posicionamentos mas a gente está aqui sempre no ambiente de aprendizado e sobretudo na busca da melhor decisão para os nossos agentes regulados né e em prol do equilíbrio do setor elétrico então senhores diretores feito as considerações por parte da procuradoria também considerando que o voto já tinha sido lançado eu passo para a fundamentação mas no tocante aos fundamentos relacionados aos fatos novos que são supervinientes ao voto que já estava lançado no colegiado e que esteve em voto vista com o nosso ilustre diretor Sandoval Feitosa Neto então eu peço venha aos senhores diretores para partir diretamente para a questão dos fatos que são relacionados a lei 14.182 e seus impactos sabe-se que a resolução normativa 895 estabeleceu a metodologia para cálculo da compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do MRE nos termos da 13.203 de 15 alterada pela 14.052 de 20 por sua vez a resolução normativa 930 de 21 modificadora do parágrafo 8º do artigo 6º da 895 de 2020 deu nova interpretação ao dispositivo legal existente ao se reanalisar o tema no âmbito do pedido de reconsideração interposto por Furnas em face do normativo de forma que seja considerada como energia não repactuada antes de janeiro de 2015 a garantia física da usina em que pese os questionamentos ocorreram sobre a forma de alteração ao qual foi submetido o ato normativo a interpretação da lei dada pela maioria do colegiado foi ratificada com a edição da 14.108.2 que alterou os artigos 2A 2B da 13.203 do de 8 de dezembro de 2015 nos seguintes termos aqui eu cito os senhores as alterações que foram promovidas assim dissipa-se qualquer suspeita de ilegalidade aventada uma vez que a lei número 14.182 de 2020 se encarrega de esclarecer o arrasoado amplamente fundamentado exposto por essa relatoria qual seja amplia o cálculo do prazo de extensão de outorga das usinas que repactuaram o risco ideológico e inclui as usinas estruturantes no cálculo de compensação financeira e extensão de outorga entretanto mediante análise da SRG e da SRM registrada na nota técnica número 77 de 2021 faz-se necessário ajustes ao texto normativo vigente de modo a refletir ao dispositivo em lei sendo assim as áreas técnicas tomaram como premissa o conceito trazido no novo texto do parágrafo 4 do artigo 2A da 13.203 que foi traduzido no memorando número 28 de 2021 da assessoria da diretoria da ANEL no contexto do processo de homologação dos processos de extensão de outorga das usinas participantes do MRE da seguinte forma e aqui senhores eu cito que em outras o item 11 do memorando em outras palavras antes da 14.182 para as usinas estruturantes multiplicava-se o ajuste do MRE pela garantia física recalculada pela EPE e depois da lei 14.182 de 2021 pela garantia física original constante no contrato de concessão novamente assim como no cálculo constante na resolução 895 o montante de energia alocado com essa interpretação da 14.182 também é maior do que a geração ocorrida nessa leitura o que a lei 14.182 2000 veio a trazer é que também as usinas estruturantes serão compensadas da mesma forma das outras usinas do MRE por seu turno a análise jurídica da Procuradoria Federal foi expressa da seguinte forma na nota técnica 51 que conclui também pela mesma forma no sentido de que as usinas estruturantes elas também serão compensadas assim como todas as demais destaca-se que ambos os documentos foram utilizados pela diretoria como referência para a resolução homologatória 2019 que homologou de forma parcial o prazo de extensão de outorga das usinas hidrelétricas participando do MRE para aquele conjunto de usinas que não foram afetadas pela nova lei e os valores referentes ao capítulo do artigo 2D da lei 13.203 de 2015 as áreas técnicas apontaram ainda que para atender a premissa de que a inclusão das usinas estruturantes na 14.108.2 de 2021 não afeta o cálculo do prazo de extensão das outorga das demais usinas hidrelétricas do MRE é necessária a adoção da mesma base temporal de contabilizações e recontabilizações que originou os prazos de extensão de outorga homologado pela resolução 2.919 de 2021 qual seja eventos ocorridos até o mês de referência de dezembro de 20 além das alterações normativas a publicação da 14.108.2 demanda que a ANEL delibere regras de comercialização para que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica possa proceder aos cálculos de extensão da outorga das usinas hidrelétricas impactadas com essa publicação sendo assim em 27 de julho de 2021 a CCA encaminhou as alterações das regras de comercialização de modo a contemplar a ampliação do cálculo do prazo de extensão de outorga das usinas que repactuaram o risco hidrológico além de incluir as usinas estruturantes no cálculo de compensação financeira e extensão de outorga nos termos da 14.182 tais alterações constam do módulo de apuração dos impactos do GSF 14.052 de 2020 as quais ainda necessitam ser submetidas a consulta pública de modo a atender as premissas de não afetação do cálculo do prazo de extensão das outorga das demais usinas hidrelétricas integrantes do MRF a nova formulação da linha do comando 1.1 da proposta de regras comercialização deve surtir efeito somente sobre as usinas hidrelétricas qualificadas como empreendimentos estruturantes conforme o mandamento legal sendo assim a SRG e a SRM apontaram em sua análise do qual corroboro que a linha de comando estabeleça a condição de aplicação de nova formulação exclusivamente a esses empreendimentos ao passo que a formulação dessa mesma linha de comando contida nas regras de comercialização aprovada pela 895 deve permanecer aplicadas às usinas não qualificadas como tal assim de forma a atender a nova redação do parágrafo 8º do artigo 6º da 895 a CCE propôs ajustes no quadro importante da linha do comando 19 do modo que aqui item A para as usinas que repactuaram o risco hidrológico com validade a partir de janeiro de 15 com consequente postegação do pagamento do prêmio de risco o fator de direito para o ano de 2015 será igual ao fator de direito apurado no mês de janeiro de 2016 sendo que para os meses anteriores a 15 o fator de direito será 1 e para as demais usinas que repactuaram todos os meses anteriores ao início da participação da usina no processo de repactuação do risco hidrológico considera-se o fator de direito como 1 isto posto tem-se que as regras de comercialização encaminhadas neste voto contém todos os ajustes citados os quais propõem a submissão da consulta pública por fim registro que o posicionamento da procuradoria federal junto ao anel que instara a se manifestar à luz da legislação para o superviniente manteve o posicionamento já externado da reunião pública em que foram deliberados os pedidos de reconsideração no sentido de não conhecer os pedidos de reconsideração interposto pelos requerentes por não caber recurso contrato normativo ademais a procuradoria opinou ainda pela abertura de consulta pública de ofício para incorporar resolução 895 as alterações legislativas trazidas pela 14182 sobre o primeiro ponto mantenho a divergência com o posicionamento da procuradoria conforme já argumentado uma vez no caso da reimpugnada não há efeitos prospectivos e seu conteúdo não é geral muito menos abstrato ao contrário trata-se de decisão específica para tratamento de situações já ocorridas de modo que entenda ser plenamente possível o acatamento parcial dos pedidos de reconsideração conforme explorado ao longo deste voto a seguir passou a tratar da instalação da consulta pública as alterações 930 foram submetidas à consulta pública por se tratar de questões já abordadas no âmbito da 56 da consulta pública 56 em que coube uma interpretação da lei diferente do aprovado originalmente mas tendo sido objeto de análise por meio de nota técnica e parecida à procuradoria federal junto ao anel tratando-se portanto de continuidade processual de acordo com o devido rito processual no entanto o que ora se apresenta é um novo dispositivo legal que apesar de não inovar no conceito já aprovado em regulamento aponta a intenção do legislador de maneira inequívoca no qual cabe a agência discipliná-la nesse sentido propõe a submissão da consulta pública da minuta de resolução normativa que incorpora resolução normativa 895 as alterações legislativas trazidas pela 14.182 de 2021 bem como as regras de comercialização constantes do módulo de apuração dos impactos do GSE dali 14.052 de 2020 propostas pela CCE em linha com o regramento disciplinar que notei o rito processual seguido por esta casa por fim em ressalto que a dispensa da análise de impacto regulatório encontra amparo na norma da ANEL número 40 de 2013 que define em seu artigo 7º inciso 2 a dispensa do AIR quando o ato normativo for voltado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em instrumentos legais superior que não permita diferentes alternativas regulatórias como é o caso da 14.182 então senhores diretores agora finalizando e partindo para o dispositivo de voto trago aqui o entendimento dos votos já que eu já tinha com relação aos indeferimentos e os deferimentos parcial com a inovação da abertura da questão da audiência pública então diante do expor e do que consta no processo 48.500 00373 2019 traço 94 voto por conhecer dos recursos administrativos interposto por Norte Energia Associação Brasileira de Energia Limba Abragel e Energia Sustentável do Brasil S.A. SPR em face da resolução normativa 895 e no mérito para Norte Energia S.A. negar provimento aos questionamentos quanto à existência de vício de forma e cesseamento de ampla defesa ou contraditório sobre as questões associadas à EVT na UHE Belomonte dar provimento parcial para que seja alterado o parágrafo 2º do artigo 3º como forma de garantir maior segurança jurídica ao exercício do direito sobre ativo regulatório quanto à compensação futura dos efeitos das instalações de transmissão destinado ao escoamento da UHE Belomonte para Abragel negar provimento ao pedido de recálculo do prêmio pela repactuação de 2016 nas mesmas bases feitas em 2015 excluindo os efeitos dos eventos agora considerados com a diferença sendo incorporada ao montante utilizado para extensão dos prazos das autorizações para a SBR negar provimento a alegação do erro material na apuração e a garantia física do ACL de 2015 e ao pedido de tratamento diferencial ao agirar quanto ao prazo de vigência além do marco final da outorga para o cálculo financeiro a ser convertido quanto aos pedidos da Norte Energia Saesa e SBR que versam sobre a apuração da compensação pelos efeitos não hidrológicos com os valores de garantia física ou otorgados aos participantes do MRE inclusive para as usinas estruturantes 2. Retroatividade do direito à compensação de toda a garantia física do empreendimento anteriormente à vigência do sistema de repactuação 3. A adoção da antecipação da garantia física dos estruturantes no processo de alocação dos efeitos a serem repensados em virtude da alteração legislativa promovida pela 14.182 de 2021 voto por instaurar consulta pública no período de 45 dias de 17 de agosto a 1º de outubro de 2021 por meio de intercâmbio documental com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa que altera a resolução automativa 895 de 2020 em consonância com o dispositivo legal voto ainda por instaurar consulta pública pelo mesmo período com vistas a acolher subsídios e informações adicionais às regras de comercialização constante do módulo de apuração dos impactos do GSF 14052 em atendimento ao artigo 18 da lei 14.182 de 2021 e 21 senhores diretores esse é o voto já está em discussão em discussão ok obrigado bom eu queria fazer primeiro já antecipar minha minha concordância com praticamente tudo que foi encaminhado pelo relator exceto pelo prazo que foi sugerido como consulta pública o prazo de 45 dias como nós sabemos essa decisão ela tem alguns impactos aí na na discussão que foi trazida na verdade pela pela pelo que foi trazido pela pela lei 14.182 em relação a capitalização da eletrobras os 45 dias eles poderiam de alguma forma comprometer embora não tenha um cronograma ainda definido mas há uma intenção de que isso ocorra o quanto antes então 45 dias me parece que seria excessivo até por conta da discussão que já está bastante solidificada aí na na ANEL e no setor elétrico então eu nós temos além disso uma percepção nos contatos que temos com a CCE de que os cálculos aprovada essa proposta do diretor relator instaurada a consulta pública e finalizada a consulta pública perdão a CCE já poderia promover o cálculo da extensão das outorgas com base naquilo que foi trazido não só pela 930 como também pela lei 14.182 e ela teria embora ela tenha um prazo considerável porque o cálculo ele não é ele do ponto de vista de conceito ele é simples mas do ponto de vista de operacionalização nem tanto então a CCE precisa promover algumas alterações no sistema computacional que levam ao cálculo inclusive com auditoria dos procedimentos que foram alterados que serão alterados no sistema e até por conta dessa necessidade de fazermos isso quanto antes nós fizemos contato com a própria CCE e ela já está fazendo as alterações no sistema claro que resguardado aí ressalvado qualquer alteração que eventualmente possam haver nas regras de comercialização durante a consulta pública então assim que concluída a consulta pública e não havendo alterações de grande monta que alterem significativamente as regras apresentadas pela CCE esses cálculos poderiam ser feitos rapidamente então o que eu sugeriria é que nós não abríssemos uma consulta pública por prazo por período tão longo a minha sugestão e aqui encaminho aqui como uma proposta de que essa consulta pública ela não seja ela seja pelo prazo o prazo o mínimo que temos trabalhado embora já tenhamos tido prazos menores do que dez dias mas tradicionalmente temos trabalhado quando há urgência quando temos uma quando queremos imprimir velocidade naquilo que vamos decidir temos trabalhado com prazos de dez dias já tivemos prazos menores eu lembro que em uma das fases da consulta CP35 nós tivemos um prazo menor do que dez dias mas eu proporia aqui um prazo de dez dias e não de 45 diretor Efraim no restante eu concordo com aquilo que está sendo encaminhado mas faria essa alteração no item B do seu no item B do seu do seu voto o doutor o senhor que está com a parte da homologação o prazo com relação a capitalização da Eletrobras que foi concedido foi que dia prazo pra entrada das informações é 30 de setembro o que tem se trabalhado o que acontece com o processo de capitalização a necessidade de se promover o valuation das empresas das concessões das empresas que tem a concessão das usinas então esse o valuation ele será feito provavelmente pelo BNDES e feito o valuation que depende obviamente do prazo de extensão dessas outorgas homologados os prazos de extensão será possível fazer o valuation e esse os novos valores eles devem estar presentes no balanço das empresas o balanço do terceiro trimestre que se encerra no dia 30 de setembro então o ideal é que nós tenhamos todos os cálculos já realizados inclusive o valuation até o dia 30 de setembro então se nós se nós abrirmos uma consulta com 45 dias certamente que esse prazo não poderá ser cumprido então o prazo o prazo de 10 dias nós teríamos até hoje é 17 até o final de agosto provavelmente a gente já teria o resultado da consulta e possivelmente a análise das contribuições para que a gente possa na primeira quinzena primeira semana de setembro possivelmente primeira quinzena de setembro a gente já ter a possibilidade de homologar os novos prazos de extensão neutróis olha só doutor eu compreendo e eu tenho uma sensibilidade de forma toda especial com relação esse projeto de capitalização da Eletrobras porque os efeitos da 930 que são efeitos falhos e é uma resolução extremamente já no mundo jurídico ela causa ela tem um efeito muito forte nós tivemos uma reunião que todos os diretores tiveram reunião com o grupo Eletrobras a pedido do ministério e a gente sabe dos efeitos e a gente sabe que todos esses efeitos eles retornarão para a CDE porque os valores de outorga parte deles serão encaminhados para a CDE que parte desse dinheiro será utilizado para a tarifa no nosso país então a gente tem todo eu acho que a sua motivação ela é extremamente justa estava pensando aqui que se porventura a gente começa a contar do dia 18 10 dias a gente encerra no dia 27 os períodos na próxima sexta-feira a gente teria uma semana para a procuradoria e para as nossas áreas técnicas avaliarem a gente estaria deliberando isso aí por volta do dia 14 de setembro então após a deliberação 14 de setembro isso eu teria então eu acredito que seja possível mas eu vou só fazer aqui uma indagação a procuradoria geral no tocante se a procuradoria enxerga algum problema nesses 10 dias lúcio procurador senhor diretor geral substituto o prazo de 10 dias seria para a consulta pública exatamente essa consulta pública para a gente poder colher informações com relação ao evento da lei veja doutor Efraim o melhor dos mundos claro o mais seguro é respeitar se o prazo legal o qual pode ser excepcionado como já o foi aqui pelo colegiado havendo uma justificativa e havendo essa justificativa não vejo não vejo problema o importante é que se dê oportunidade para que a regra de comercialização sejam discutidas regras essas que vão que vão ser veiculares por resolução normativa perfeito é que o senhor entendeu o fato da Eletrobras da capitalização do grupo Eletrobras do valuation essa seria a justificativa que o doutor Elvio traz porque de certa forma se não entrar até o fechamento contábil do terceiro trimestre ela não entra no valuation que a medida que o grupo Eletrobras está trabalhando lá junto com o BNDES para poder lançar a capitalização então senhores diretores se nada óbvio eu consulto aos demais se não houver nenhuma eu trago para o nosso dispositivo de voto que a consulta pública como a gente tem um regimento 24 horas para fazer a justificativa eu lanço a justificativa no voto e trago para 10 dias doutor Elvio a gente tanto a questão da lei quanto as regras de comercialização ok obrigado diretor acato acato considerando que o benefício maior disso é o consumidor através da questão da outorga então não tenho dúvidas em acatar a sua sugestão senhores diretores não tendo nada mais a discutir eu submeto o o processo para a votação eu acompanho o voto do relator bom diretores eu mantenho o meu voto de não conhecer os recursos administrativos uma vez que eles foram interpostos em face de norma de caráter geral e abstrato contudo em decorrência das alterações promovidas pela lei 14.182 como muito bem colocou o diretor Efraim no seu voto eu acompanho o voto nos encaminhamentos dispostos nos itens B e C do dispositivo que tratam da abertura de consulta pública para colher subsídios e informações adicionais na minuto de resolução normativa e para as regras de comercialização e também não vejo óbvio em acatar os 10 dias propostos pelo diretor Elvio e acatado pelo diretor Afraim bem eu acompanho o voto com a sugestão dada e já acatada pelo diretor Elvio com relação a redução do prazo da consulta pública senhores diretores pois a diretoria por unanimidade dos presentes naturalmente eu vou aqui separar a questão do voto da doutora Elisa decidiu conhecer nesse caso diretor Efraim diretor Elvio diretor Sandoval decidiu por conhecer dos recursos administrativos interpostos por Norte Energia Associação Brasileira de Energia Limpa Abragel e Energia Sustentável do Brasil SBR em face da resolução normativa 895 e no mérito para Norte Energia negar provimento aos questionamentos quanto à existência de vício de forma e cerceamento de ampla defesa ou contraditório sobre as questões associadas à energia vestida turbinável EVT na usina hidrelétrica OH e Belomonte e dar provimento parcial para que seja alterado o parágrafo segundo do artigo terceiro como de forma de forma de garantir maior segurança jurídica ou exercício do direito sobre ativo regulatório quanto à compensação futura de efeitos das instalações de transmissão destinada ao escoamento da OH e Belomonte e para Abragel negar provimento ao pedido do recálculo do prêmio pela repactuação de 2016 nas mesmas bases feitas em 2015 excluindo os efeitos dos eventos agora considerados com a diferença sendo incorporada ao montante utilizado para extensão do prazo das autorizações e para ESBR negar provimento às alegações de erro material na apuração da garantia física no ambiente de contratação livre a célula de 2015 e ao pedido de tratamento diferencial ao OH e geral quanto ao prazo de vigência além do marco final da outorga para o cálculo do montante financeiro a ser convertido na compensação já quanto aos pedidos da Norte Energia Saeza que versam sobre a apuração compensação pelos efeitos hidrológicos com valores de garantia física otorgada aos participantes do mecanismo do MRE inclusive das assistências estruturantes retroatividade do direito à compensação a toda garantia física do empreendimento anteriormente à vigência dos termos de repactuação do risco hidrológico e a adoção da antecipação da garantia física das estruturantes no processo de alocação dos efeitos a serem compensados em virtude da alteração legislativa promovida pela 14182 a diretoria no caso agora por unanimidade dos presentes decidiu para esses casos instaurar consulta pública no prazo de 10 dias a contar de 18 de agosto de 2021 por meio de intercâmbio documental com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa que altera a resolução normativa número 895 em consonância com o dispositivo legal também a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu ainda instaurar consulta pública pelo mesmo período com vistas a acolher subsídios e informações adicionais às regras de comercialização constante do módulo de apuração dos impactos do GSE da lei 14.052 e ainda em atendimento ao artigo 18 da lei 14.182 de 2021 senhores diretores solicita ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo diretor Efraim só um ponto aqui só para confirmar que a confirmação aqui do dispositivo de voto ficou que o item A é maioria dos votantes e o item A é maioria dos votantes exato item A com a maioria dos votantes com a unanimidade dos votantes no item B e C perfeitamente doutora Perfeitamente o item B e C que vessa sobre a consulta pública para o artigo 18 e o item C que vessa sobre consulta pública para as regras de comercialização nesses dois itens por unanimidade nos demais que julgaram mérito ficou por maioria do colegial Perfeito Obrigada Senhor secretário geral solicito que apregoe o próximo processo da palavra Item 4 Processo 48.500.002907 barra 2010 traço 89 Assunto Resultado da consulta pública número 8 de 2020 instituída com vistas a obter subsídios para revisão da resolução normativa número 614 barra 2014 especialmente no que se refere aos critérios de indisponibilidade e inflexibilidade das centrais termoelétricas Diretora Relatora Elisa Bastos Silva Boa tarde a todos A resolução normativa 614 de junho de 2014 consolida as normas referentes à apuração de indisponibilidade de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectados ao SIM estabelece novos critérios de apuração e de verificação de lastro e da outras providências em 20 de setembro de 2019 o INS encaminhou a nota técnica 88 que abordou as inflexibilidades declaradas no âmbito do programa mensal de operação e do programa diário da produção atividade para o aprimoramento dos critérios de indisponibilidade de inflexibilidade de centrais geradoras através da revisão da resolução 614 está prevista na agenda regulatória 2021-2022 da ANEL em 10 de fevereiro de 2020 a SRG finalizou a nota técnica número 12 e o relatório de análise de impacto regulatório número 1 de 2020 com proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios para o aprimoramento de critérios de indisponibilidade e de inflexibilidade de centrais geradoras em 17 de fevereiro de 2020 o processo foi sorteado para a relatoria do diretor Rodrigo Limpe e com o fim de seu mandato em 23 de março de 2020 foi redistribuído a minha relatoria na sexta RPO realizada em 3 de março de 2020 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a CP08 na modalidade de intercâmbio documental no período de 5 de março a 20 de abril de 2020 por intermédio da nota técnica 146 de 18 de dezembro de 2020 a SRG avaliou as contribuições enviadas a CP08 e concluiu por recomendar a alteração da resolução normativa 614 mediante minha assessoria foram realizadas reuniões com a Braget e com a PIN é o relatório senhora diretora relatora a procuradoria não tem contribuições a fazer obrigada bom aqui trata-se de conclusão da consulta pública número 8 instituída com vistas a obter subsídios para revisão da resolução normativa 614 especialmente no que se refere aos critérios de indisponibilidade de inflexibilidade de centrais termoelétricas pelas razões expostas a seguir eu voto pela aprovação da revisão da resolução normativa 614 nos dispositivos que dispõem sobre a declaração de inflexibilidade das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente e com custo variável unitário declarado diferente de zero geração fora da ordem de mérito de custo para compensar a indisponibilidade por falta de combustível cálculo e aplicação das indisponibilidades das usinas de geração distribuída que não possuem medição registrada na CCE e indisponibilidade passíveis de desconsideração eu vou aqui fazer a leitura da contextualização depois eu vou chamar uma apresentação técnica para maior detalhamento da proposta a resolução 614 ela consolidou em um único ato normativo as normas referentes à apuração de indisponibilidade de usinas hidroelétricas e termoelétricas despachadas centralizadamente bem como de usinas helioelétricas e termoelétricas com CVU nulo conectadas ao SIM e de usinas de geração distribuídas não modeladas na CCE identificou-se que indisponibilidades de centrais geradoras despachadas centralizadamente bem como a inflexibilidade de usinas termoelétricas mereciam revisão em razão de mudanças na legislação e no arcabouço regulatório desde a publicação da referida norma ainda algumas das sugestões de alteração da resolução 614 foram formalizadas por agentes e associações ao longo do tempo nesse contexto a SRG elaborou o relatório de AIR número 1 de 2020 disponibilizado no âmbito da consulta pública número 8 na modalidade de intercâmbio documental juntamente com a minuta de ato normativo bom feita essa breve contextualização eu vou pedir para que a secretaria geral projete a apresentação técnica preparada pela SRG senhoras diretores bom dia a todos meu nome é Patrícia Taquei e eu trabalho na superintendência de regulação dos serviços de geração eu vou apresentar a proposta de fechamento da consulta pública número 8 de 2020 que trata da revisão da resolução normativa número 614 de 2014 essa resolução ela consolidou diversos outros normativos relacionados a apuração de disponibilidades inicialmente eu vou listar os quatro temas que foram objeto de avaliação nessa consulta pública o primeiro deles trata da declaração e apuração de inflexibilidades o segundo trata da geração fora da ordem de mérito de custo e geração substituta para compensar indisponibilidades por falta de combustível o terceiro trata do cálculo e aplicação das indisponibilidades de usina de geração distribuída e trataremos também de um item de expurgo constante do anexo 1 relacionado às usinas termoelétricas em relação ao primeiro tema que trata da declaração e apuração de inflexibilidades vale mencionar que essa regra existe desde 2005 quando foi publicada a resolução 179 e essa resolução posteriormente foi consolidada na 614 para mostrarmos como funciona o regramento atual supondo que nós estamos ao final do quinto ano o agente de geração tem que fazer a declaração futura de inflexibilidades ou seja no final do quinto ano ele tem que declarar os montantes de inflexibilidade para os próximos cinco anos que corresponde ao horizonte de planejamento ao mesmo tempo no final do quinto ano o ENS procede a apuração do passado ou seja ele apura as inflexibilidades verificadas e compara com a inflexibilidade de referência essa figura ela detalha um pouco mais o processo de apuração de inflexibilidades a inflexibilidade verificada ou pelo valor de inflexibilidade declarado para o cálculo da garantia física ou a média das declarações de inflexibilidade realizadas junto ao ENS então a inflexibilidade de referência se dá pelo maior desses dois valores em relação a declaração da inflexibilidade que ocorre na etapa anual posteriormente essas inflexibilidades podem sofrer redeclarações junto ao ENS para as etapas seguintes ou seja essa inflexibilidade pode ser redeclarada na etapa quadrimestral na etapa mensal na etapa semanal e até mesmo na etapa diária que corresponde ao PDP essas figuras foram extraídas de uma nota técnica elaborada pelo ENS em 2019 e mostram as diferenças entre as inflexibilidades declaradas na etapa semanal do PMO e na etapa diária que corresponde ao PDP então as barras azuis correspondem aos montantes de inflexibilidade que foram declarados anteriormente a otimização do modelo computacional e as barras vermelhas correspondem aos montantes de inflexibilidade que foram declarados posteriormente a otimização do modelo computacional então o ENS avaliou o impacto dessas diferenças dos montantes de inflexibilidade e chegou a impactos no CMO da ordem de 6 reais por megawatt hora nos subsistemas sudeste e centro-oeste e também no subsistema sul e chegou a diferenças no CMO da ordem de 41 reais e 67 reais nos subsistemas norte e nordeste respectivamente então as inflexibilidades não consideradas nos modelos de otimização podem trazer impactos ao CMO consequentemente ao PLD e também a otimização da operação da eletroenergética em função desses impactos nós propusemos uma alteração da regra atual conforme a alternativa 3 da IR esse quadro ele compara o regramento atual com a proposta submetida à consulta pública no que se refere a declaração futura a regra atual estabelece que a média de inflexibilidades deve ser maior ou igual ao valor considerado no cálculo da garantia física a proposta agora é para que a média de inflexibilidades declarada seja igual ao valor considerado no cálculo da garantia física isso por quê? porque o valor declarado para a garantia física é um valor estrutural de inflexibilidade e nós entendemos que é o valor mais adequado também para ser considerado nos processos de planejamento da operação em relação ao processo de apuração a regra atual estabelece que a referência se dá pela média das últimas redeclarações de inflexibilidade que ocorre até a etapa diária ou o valor declarado para o cálculo da garantia física o que for maior a proposta de alteração é que a referência se dê agora pela média das últimas declarações considerando o primeiro ano da etapa anual ou o valor declarado para o cálculo da garantia física o que for maior então tanto na regra atual quanto na regra proposta o valor declarado no cálculo da garantia física caso haja corresponderá ao piso do valor de referência de inflexibilidades ainda em relação ao processo de apuração conforme eu disse anteriormente atualmente conforme a regra atual a inflexibilidade verificada corresponde à geração verificada titulada como inflexibilidade a proposta nova da ANEL é para que ocorram sejam feitas duas verificações intermediárias durante o processo de apuração ou seja seria feita uma verificação na etapa semanal e uma verificação também na etapa anual no processo de apuração quais são os benefícios vislumbrados com essa proposta o primeiro deles seria compatibilizar as declarações futuras com os valores utilizados no cálculo da garantia física um outro benefício seria aumentar o comprometimento do agente com as declarações de inflexibilidade para os processos de planejamento e programação da operação e também incentivar que essas inflexibilidades sejam declaradas anteriormente a otimização dos modelos computacionais durante a consulta pública foram recebidas contribuições de 17 instituições sendo que 15 delas concordaram com a alternativa 3 proposta pela NEO algumas dessas instituições fizeram sugestões em pontos específicos para alteração ou adequação da proposta original e eu destacaria a questão das redeclarações de caráter técnico então oito instituições colocaram que no entendimento delas as redeclarações de caráter técnico devem ser permitidas e a justificativa principal está relacionada à necessidade de aperfeiçoamentos na representação dessas características técnicas que são unit commitment nos modelos computacionais no caso o modelo DCEM então nós entendemos que essas contribuições não devem ser acatadas porque a questão de aperfeiçoamento da representação dessas características no modelo DCEM fogem do escopo da consulta pública da revisão da resolução 614 no entanto nós entendemos a preocupação levantada pelos agentes e incluímos a necessidade de uma avaliação das justificativas das redeclarações de inflexibilidade então nos relatórios técnicos de acompanhamento da apuração que serão divulgados pelo ONS deverão ser incluídas as avaliações das alterações dessas redeclarações ou seja se são de caráter técnico ou comercial em relação ao tema duas instituições não concordaram com a proposta da ANEL a primeira delas entende que cada redeclaração deve obedecer o montante declarado na etapa anterior só que nós entendemos que isso promoveria um engessamento da redeclaração e não resolveria o problema da adequação dos montantes de inflexibilidade que efetivamente serão realizados e uma outra contribuição também está relacionada à necessidade de modelagem dessas características técnicas nos modelos computacionais então nós entendemos da mesma forma que o caso anterior que foge do escopo dessa consulta pública e por isso essas contribuições não foram acatadas Bom, em relação a esse primeiro tema as alterações realizadas em relação ao que foi proposto na abertura da consulta pública foram essas três a primeira delas foi para deixar mais claro que apenas nos casos em que o montante de inflexibilidade considerado no cálculo da garantia física seja diferente de zero é que esse valor deve ser observado no processo de declaração futura de inflexibilidades a segunda alteração foi uma flexibilização adicional de 10% que poderá ser feito durante o processo de apuração quando da verificação da etapa anual e por último foi esse item que eu acabei de mencionar que trata da inclusão da necessidade de avaliação das motivações relacionadas às redeclarações de inflexibilidade nos relatórios de acompanhamento do INS em relação ao segundo tema que trata da geração fora da ordem de mérito de custo e da geração substituta para compensar indisponibilidades por falta de combustível vale destacar também que esse regramento existe desde 2007 quando da publicação da resolução 272 que também foi consolidada nessa 614 de 2014 esse quadro mostra as diferenças entre a regra atual e a proposta constante da alternativa 3 da IR a GFOM o que é a GFOM é uma geração fora da ordem de mérito de custo para compensar indisponibilidades futuras por falta de combustível atualmente pode ser realizado o crédito de GFOM e não existe um limite temporal para a utilização desses créditos qual que foi o problema identificado no caso da GFOM essa GFOM não se confunde com a geração por garantia energética do CMSE essa geração fora da ordem de mérito ela serve exclusivamente para compensar indisponibilidades por falta de combustível e os impactos da GFOM como ela é fora da ordem de mérito são semelhantes àqueles impactos que eu citei anteriormente em relação à inflexibilidade não prevista nos modelos de otimização além disso o saldo acumulado de GFOM se tornou significativo ao longo do tempo e tem sido pouco utilizado isso por quê? porque não existe mais aquela falta estrutural de combustível então a nossa proposta é revogar o crédito de GFOM no entanto definindo uma regra transitória para a utilização do saldo acumulado até o momento então a proposta é que seja estabelecido um limite temporal de quatro anos para a utilização dos saldos acumulados em relação a GSUB que é a geração substituta nós vislumbramos um benefício em manter esse mecanismo isso por quê? porque a GSUB ela ocorre em tempo real ou seja quando uma usina termoelétrica fica indisponível uma outra usina que não está sendo necessária para o sistema naquele momento pode gerar e substituir aquela usina em tempo real compensando essa indisponibilidade por falta de combustível então a nossa proposta é manter a GSUB apenas com uma adequação do texto isso por quê? porque em função da nova realidade de despacho das usinas termoelétricas que ocorre por barra e não mais por subsistema nós precisamos fazer uma adequação do texto do regramento atual na consulta pública foram recebidas contribuições de dez instituições sendo que sete concordaram com a proposta da ANEL apenas três não concordaram com a proposta e ainda sugeriram uma ampliação do mecanismo existente de GFOM o que não foi acatado pelos motivos já colocados no que se refere a GSUB as cinco manifestações foram favoráveis em relação à proposta colocada pela ANEL na consulta pública e também teve uma das contribuições que sugeriu ampliar o mecanismo atual existente que também não foi acatado essas foram as três alterações em relação à proposta que foi submetida à consulta pública a primeira delas corresponde apenas a uma correção da referência de um artigo a segunda delas foi uma proposta do ANS para incluir as revisões do PMO para que ele possa avaliar se há imprescindibilidade de geração termoelétrica e no caso não permitir a utilização dos créditos do GFOM e por último uma sugestão da CCE para deixar mais claro que a geração substituta não é passível de destinação aos contratos de comercialização essas três alterações então foram relacionadas a GFOM e GSUG o terceiro tema avaliado na consulta pública trata do cálculo e aplicação das indisponibilidades de usina de geração distribuída que não possua medição registrada na CCE a resolução normativa 607 que alterou a resolução 167 de 2005 estabeleceu que a contratação de energia de geração distribuída implica na celebração de contrato com a distribuidora compradora e o registro desse contrato na CCE está condicionado a implantação do SMF então como esse capítulo se refere a usinas que não possuem medição registrada na CCE a nossa proposta é de revogá-lo tendo em vista que ele perdeu o objeto e aí as cinco manifestações na consulta pública também foram todas favoráveis à proposta da ANEL por fim foi feita uma proposta de modificação de um dos itens constantes do anexo 1 que trata de um expurgo de indisponibilidades relacionado a usinas termoelétricas esse item é o item L que estabelece tempos que são admitidos para a sincronização e obtenção de potência máxima no caso de despacho por restrição elétrica em tempo real então a proposta da área técnica na abertura da consulta pública foi de estender esses mesmos tempos para a etapa de programação durante a consulta pública duas instituições concordaram com a proposta da ANEL e três não concordaram com a proposta e a justificativa apresentada foi de que os tempos considerados no modelo DCEM que são utilizados como dado de entrada no modelo DCEM deveriam também ser utilizados na etapa de programação e não essas tabelas atualmente constantes do anexo 1 então nós revisitamos reavaliamos a nossa proposta original e concordamos com a colocação dos agentes e a nossa sugestão final seria revogar para a tabela atual da 614 e fazer uma referência de que serão considerados os tempos declarados para o modelo de despacho de curtíssimo prazo modelo DCEM então seriam admitidos agora para fins de exporgo os mesmos tempos do modelo DCEM na etapa de programação e também em tempo real Bom, foram essas as alterações propostas para o fechamento da consulta pública número 8 de 2020 e eu agradeço a atenção de todos Bom, agradeço aqui a apresentação realizada pela Patrícia a Patrícia ela passou por todos os pontos do fechamento dessa consulta pública esses pontos aqui foram tratados em reunião técnica dentro da agência a gente vem discutindo eles desde 2019 um assunto que já está maduro para a deliberação e considerando que a Patrícia passou por todos os pontos eu vou direto para a conclusão do voto acho que apresentado aí esses esses principais pontos da proposta de regulamentação eu sintetizo aqui as principais conclusões sobre a matéria após sete anos de vigência da resolução 614 de 2014 a área técnica identificou a necessidade de aprimoramento das exposições vigentes referentes aos seguintes tópicos declaração de infelicibilidade das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente e concebeu declarado diferente de zero geração fora da ordem de mérito de custo para compensar as indisponibilidades por falta de combustível e cálculo e aplicação das indisponibilidades de usinas de geração distribuída que não possuam medição registrada na CCE e por fim disponibilidades passíveis de desconsideração as propostas regulatórias em especial quanto a declaração e apuração de inflexibilidade objetivam aprimorar a resolução 614 tendo em vista as alterações no sistema na legislação e no arcabouço regulatório em suma as alterações elas visam compatibilizar as declarações futuras com os valores utilizados na garantia física também aumentar o comprometimento do agente com as declarações de inflexibilidade para o planejamento e para a programação da alteração incentivar que as inflexibilidades elas sejam declaradas anteriormente a otimização dos modelos computacionais e viabilizar a otimização dos recursos de geração eu destaco que durante toda a instrução do processo foram realizadas diversas reuniões internas e externas com os agentes setoriais de modo a viabilizar o melhor entendimento das questões regulatórias analisadas sob diferentes perspectivas como as propostas regulatórias elas podem ensejar alteração nos procedimentos de rede eu proponho estabelecer aqui um prazo de 90 dias para o ONS encaminhar a ANEL no que couber proposta de adequação dos módulos atinentes ao tema e por fim eu entendo que todas as alterações propostas elas vêm no intuito de contribuir para o aprimoramento da resolução 614 especialmente no que se refere a critérios de indisponibilidade e inflexibilidade das centrais termoelétricas Bom, diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500002907 de 2010 eu voto por aprovar na forma de minuto anexa a emissão de resolução normativa que altera a resolução 614 e determinar a ONS que encaminha até 90 dias as eventuais alterações nos procedimentos de rede motivadas pela alteração normativa eu voto senhores diretores em discussão a matéria em doutora eleição um processo bastante denso como foi bem reportado e interessante as propostas aqui trazidas houve reuniões técnicas de fato como foi colocado essa matéria é uma matéria que está se aguardando há muito tempo seu julgamento então já parabenizo pelo voto e aproveito também parabenizo a Patrícia e toda a equipe da SRG pela instrução do processo e pela apresentação que foi feita Bom, diretor Sandoval também queria claro que aqui parabenizar a Patrícia da Key ela é craque nesse assunto e ela fez aqui uma apresentação super objetiva e clara também quero parabenizar aqui a diretora Elisa pela condução desse processo eu participei da reunião técnica que apresentou pelo menos uma das reuniões eu participei não sei se teve mais do que uma eu lembro que eu tive até algumas dúvidas em relação ao que estava sendo apresentado mas eu entendo como disse o diretor Sandoval nós estamos aqui diante de um tema de densidade e complexidade também então quero parabenizar mas eu vou quebrar aqui o protocolo e eu vou para que eu possa votar com segurança nesse caso eu já vou antecipar que eu vou pedir vistas do processo e eu sei que o diretor o diretor Efraim ainda não abriu a votação mas por isso que eu estou quebrando o protocolo mas eu não não é por questionar a qualidade do voto da diretora Elisa mas é para que eu possa realmente ter uma segurança maior em votar especialmente porque levantei lembro que na época da reunião técnica eu cheguei a fazer um questionamento e eu quero ter um pouco mais de segurança e vou trazer o quanto antes de volta esse processo não vou utilizar as oito sessões o pessoal da minha assessoria vai ficar querendo me bater depois mas eu vou fazer o mais rápido possível diretor Elisa doutor Elvio eu diria que as assessorias ficam empolvorosas quando há um pedido de vista sempre sempre especialmente que o pedido de vista nunca é em casos simples é sempre em casos complexos senhores diretores então a gente está em discussão considerando essa quebra de protocolo em votação eu peço vistas solicita o nosso é concedido vistas ao doutor Elvio Guerra do item quatro de relatoria da doutora Elisa Bassos solicita o nosso ilustre secretário geral que proceda com o próximo processo da pauta item 13 processo 48.500.00.45.34.2020.52 e 48.500.00.30.61.2019.32 e 48.500.00.2015.2019.16 assunto apuração de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 2 de 2012 anel primeiro transferência de controle societário da empresa transmissão Timóteo Mesquita Limitada e ETM como alternativa à caducidade da concessão dois análise do termo de intimação SFE número 4 barra 2019 em desfavor da ETTM e seu acionista controlador a Ortenga Energia Limitada e 3 recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo de medida cautelar interposto pela ETTM em fácil do despacho número 618 barra 2021 emitido pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa de talícia em decorrência do descumprimento do prazo para implantação do empreendimento diretora relatora original Elisa Basso Silva diretor relator com voto vista Elvio Neves Guerra e por falar em voto de vistas eu vou fazer aqui a leitura desse voto que eu também tinha pedido vistas em relação ao voto original da diretora Elisa a empresa de transmissão Timóteo Mesquita ETTM é concessionária de transmissão regulada por meio do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 2 de 2012 com interveniência e anuência de sua controladora Orteng Energia Limitada tendo por objeto a construção operação e manutenção das instalações licitadas no leilão número 4 de 2011 em 17 de junho de 2019 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE lavrou o termo de intimação número 4 o qual encaminhou a ETTM o relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão em vista do descumprimento do prazo contratual de 22 meses para implantação das instalações sob sua responsabilidade em 18 de julho de 2019 por meio do termo de intimação número 8 a SFE notificou a ETTM quanto a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações bem como do impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica atingindo também seu acionista controlador em 30 de agosto de 2019 a ETTM apresentou por meio de carta um plano de transferência de controle acionário com pedido de anuência prévia da ANEL da ETTM para a CETOL construções brasileiras limitada com alternativa a caducidade como alternativa a caducidade da concessão nos termos da lei 9074 em 26 de maio de 2020 por meio da nota técnica 338 a superintendência de concessões autorizações e permissões de transmissão analisou o plano de transferência de controle acionário encaminhado pela empresa e concluindo pela vantajosidade da proposta nos termos do artigo nos termos da lei 9074 em 3 de julho de 2020 por meio da nota técnica número 70 a SFA recomendou à diretoria da ANEL a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas autorgas de concessões e permissões ou autorizações bem como de impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica por dois anos em desfavor da ETTM e seu acionista controlador a Orteng e dois a transferência do controle societário da concessão da Orteng para a CETOL em 10 de agosto de 2020 por meio do memorando número 34 o diretor relator do processo solicitou à Procuradoria Federal junto à ANEL análise jurídica das condições apresentadas pela ETTM bem como da eventual não aplicação de multa em razão do atraso na execução das obras respondido em 25 de setembro de 2020 por meio do parecer número 306 complementado pelos pareceres 179, 183, 184 todos de 2000 perdão os três últimos de 2021 e o primeiro de 2020 em 21 de agosto de 2020 por meio do termo de intimação número 1001 a SFE notificou a ETTM quanto à possibilidade de imposição de penas relativas a descumprimento de obrigações estabelecidas no edital do leilão número 4 com possibilidade de execução de garantias em 8 de março de 2021 por meio do despacho 618 a SFE aplicou a ETTM penalidade de multa editalícia no valor de 2.878.852 reais 62 centavos em função do atraso na entrada em operação comercial das instalações sob sua responsabilidade tendo sido interposto o recurso pela ETTM 22 de março de 2021 em 23 de abril de 2021 por meio de carta a ETTM encaminhou novo plano de transferência de controle societário com proposta de transferência da concessão para a TSI infraestrutura TSI o qual foi analisado pela SFE em 28 de abril de 2021 por meio do memorando número 662 e pela ETT em 20 de maio de 2021 por meio conforme nota técnica 291 em 23 de julho de 2021 o processo foi incluído na pauta da 25ª reunião pública ordinária ocasião em que solicitei vistas para melhor avaliar o encaminhamento proposto é o relatório procuradoria o diretor relatou a procuradoria já se manifestou aqui nesse caso quando da apresentação do voto do voto principal trata-se de apuração de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão de transmissão número 2 pela ETTM que demandam decisão da diretoria quanto ao termo de intimação da SFE número 4 em desfavor da ETTM seu acionista controlador a Orteng que deu prazo para a regularização das falhas e transgressões recurso administrativo em face do termo de intimação número 8 também da SFE que propôs penalidade de suspensão temporária de participação em licitações bem como do impedimento de contratar com a ANEL e receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica pelo prazo de dois anos atingindo também seu acionista controlador plano de transferência do controle societário para a TSI como alternativa a caducidade da concessão e recurso administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ETTM em face do despacho 618 da SFE que aplicou penalidade de multa e de talícia em decorrência do descumprimento do prazo para implantação do empreendimento os processos foram pautados na 25ª reunião pública da diretoria tendo a diretora relatora encaminhado a diretora Elisa no nosso caso encaminhado voto favorável à anuência prévia à transferência do controle societário da ETTM para a TSI como alternativa caducidade da concessão com aplicação à ETTM de penalidade de suspensão temporária de participação em licitações bem como do impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica pelo prazo de dois anos atingindo também seu acionista controlador a Orteng e afastamento da multa de talícia aplicada à ETTM condicionada à celebração do termo aditivo de transferência do controle naquela oportunidade perdão solicitei vistas dos processos para afirmar minha convicção quanto ao encaminhamento proposto em relação à aprovação do plano de transferência do controle societário e da aplicação de penalidades principalmente em relação ao afastamento da aplicação da penalidade de multa e de talícia à ETTM nos termos propostos no voto condutor quanto à transferência do controle societário a ETTM é concessionária de transmissão de energia elétrica responsável pelas instalações da linha de transmissão Mesquita Timóteo 2 e subestação Timóteo 2 licitadas no leilão número 4 regulada por meio do contrato de concessão número 2 e tem a interveniência e anuência da Orteng como acionista controlador O plano de transferência do controle societário da ETTM para a TSI surgiu no âmbito do termo de intimação lavrado pela SFE que apontou por meio do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão que as obras estavam paralisadas há mais de 30 meses estando com seu desenvolvimento físico estagnado em 85% aqui refrizo esse percentual 85% que terá importância na decisão que eu encaminho em meu voto e indicou que tais apontamentos poderiam culminar na instauração do processo administrativo com vista a declarar caducidade da concessão nos termos da lei 89 e 87 de 95 e da resolução 63 de 2004 a transferência do controle societário como alternativa à extinção da autórgast está prevista no artigo 4º da lei 4ºC da lei 9074 incluído pelo artigo 6º da lei 13.360 de 2016 o primeiro plano de transferência foi apresentado pela ETTM em 30 de agosto de 2019 e consistia na transferência de 100% das ações da ETTM para a CETOL construções brasileiras limitada considerando a complexidade do processo de caducidade do contrato de concessão cuja parte significativa das obras já foram realizadas aproximadamente de novo 85% a SFE manifestou que o plano de transferência do contrato societário é a que minimiza os efeitos negativos ao sistema elétrico resultante do atraso nas obras por resultar na implantação do empreendimento em menor prazo quando em comparação com uma nova licitação da análise do plano de transferência a Procuradoria Federal na ANEL no parecer número 306 opinou pela possibilidade jurídica de aprovação do plano de transferência do controle societário da ETTM opinando que 1. o plano não pode estar vinculado à majoração da RAPI 2. o plano não pode estar atrelado ao deferimento do pedido de extensão do prazo de concessão 3. a possibilidade de não aplicação da multa contratual à concessionária e por consequência não execução da garantia de fiel cumprimento como medida de razoabilidade e proporcionalidade 4. necessidade de estabelecer cronograma atualizada factível para a implantação do empreendimento e 5. a nova controladora responderá pelos eventuais descumprimentos contratuais ocorridos a partir da assunção do controle acionário da concessionária o plano de transferência do controle não logrou êxito e já sob a relatoria da diretora Elisa Pastos a ETTM submeteu o novo plano de transferência de controle agora para a TSI as condições da ETTM para a viabilização desse novo plano são suspensão dos efeitos de despacho número 618 de 21 com a isenção de cobrança de multa aplicada à ETTM e arquivamento do processo com o número aqui citado que trata de sua aplicação apresentação de novo cronograma de implantação e nova garantia de fiel cumprimento no âmbito do contrato de concessão número 2 não aplicação de qualquer tipo de penalidade ou multa à ETTM em razão das transgressões pregressas à transferência perdão não cobrança à ETTM de qualquer valor em função de eventuais impedimentos de energização ou atrasos provocados a terceiros desde que cumprido o novo cronograma não sejam cobrados à ETTM ou à ORTENG quaisquer valores relativos à recomposição da RAP de terceiros desde que cumprido o novo cronograma não execução da garantia de fiel cumprimento original e não aplicação de qualquer tipo de penalidade ou multa à ORTENG além daquela já estabelecida na nota técnica número 70 da SFR na análise desse plano a ETT verificou que a TSI apresentou a documentação exígeda no edital a qualificação econômica e financeira e a regularidade fiscal do pretenso controlador foram objeto de análise considerados adequados quanto aos termos e condições do novo plano de transferência que foi apresentado após o primeiro a proposta apresentada é vantajosa para o serviço público e está previsto um prazo de um mês para a transferência do controle após a aprovação pela ANEL sobre o novo plano de transferência a SFR reiterou sua recomendação de manutenção da aplicação das penalidades de suspensão do direito de contratar e da multa editalícia com base na recomendação das áreas técnicas quanto ao pleito da ETTM de aprovação do plano de transferência do controle como alternativa a caducidade a diretora relator encaminhou o voto anuindo previamente a transferência do controle da ETTM para a TSI e sobrestamento do processo de caducidade até sua formalização por meio de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão quanto à suspensão da participação em licitações conforme já bem descrito pela diretora relatora no termo de intimação número 8 emitido pela SFE notificou a ETTM quanto à penalidade de suspensão temporária de participação em licitações bem como do impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica pelo prazo de dois anos atingindo também sua acionista controladora Orteng conforme disposto na resolução 63 com relação a esta penalidade o parecer 306 da procuradoria opina que a penalidade proposta pela SFE é a que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pois em si irá sobre o agente que deu causa ao descumprimento contratual no caso a empresa controladora Orteng vedando temporariamente tal empresa e assumir novas outorgas considerando ainda os argumentos da SFE que o atraso significativo da implantação dos empreendimentos por parte da concessionária caracteriza prejuízo às atividades do setor elétrico cabendo a aplicação da mesma penalidade a Orteng a diretora relatora encaminhou o voto pela aplicação da penalidade prevista no termo de intimação número 8 e não e não tenho nenhum ponto de discordância em relação a esse encaminhamento no voto condutor quanto a multa editalícia a multa editalícia no valor de 2.878.852 reais corresponde a 6% do valor atualizado do investimento foi aplicada a ITTM pela SFE por meio do despacho 618 e teve por fundamento não cumprimento do prazo de entrada em operação comercial dos empreendimentos a ela outorgados o atraso na implantação do empreendimento configura descumprimento das obrigações assumidas no edital do leilão e no contrato de concessão e aqui repito transcrevo esses os termos do edital em relação a penalidade não obstante uma das condições da ITTM para viabilização do plano de transferência é a suspensão dos efeitos do despacho 618 com a isenção da cobrança de multa aplicada à ITTM a ITTM e a TSI alegam que a manutenção da multa afeta o valor presente líquido da concessão de modo a inviabilizar a transferência do controle societário no encaminhamento do pedido da ITTM e afastamento da penalidade de multa de italice aplicada pela SFE o voto condutor propôs suspender cautelarmente os efeitos do despacho 618 pelo prazo de 30 dias para possibilitar a efetivação da transferência de controle e afastar a multa condicionando o seu cancelamento à efetiva transferência do controle ou seja caso celebrado segundo termo aditivo ao contrato de concessão ficaria afastada a penalidade apoia-se esse entendimento de que a não aplicação de multa à ITTM poderia ser justificada como uma medida que viabilizará a troca de controle societário e o fato de que quem acarcará com o custo da penalidade será o novo controlador que não deu causa ao descumprimento contratual em outras palavras até se assumiria os passivos da ITTM neste ponto permite-me discordar do encaminhamento dado pela diretora relatora conforme bem indicado pela SFE restou caracterizado o descumprimento do prazo para a implantação dos empreendimentos dos quais deveriam entrar em operação em 18 de novembro de 2013 sendo que há mais de quatro anos o empreendimento encontra-se paralisado com 85% das obras concluídas embora com 85% das obras concluídas esse atraso já foi analisado pela diretoria da ANEL que nos termos do despacho de 2.298 de 2019 negou o pedido de excludente de responsabilidade tendo o voto condutor da decisão colegiada avaliado e rejeitado cada uma das alegadas excludentes de responsabilidade apontadas pela ITTM assim o atraso injustificado das obras da ITTM tem causado impactos para o sistema elétrico a SCT indicou que a operação do transformador 23069 60 MVA na subestação Timóteo 2 otorgada a mantiqueira transmissão de energia que tem por objetivo promover um novo ponto de suprimento a cidade de Coronel Fabriciano em Minas Gerais depende exclusivamente da entrada em operação comercial das instalações da ITTM os atrasos nas instalações da ITTM caracterizam uma pendência impeditiva de terceiros que implica em pagamento da RAP a mantiqueira da ordem de 3,8 milhões de reais sem a devida prestação do serviço esse ponto no meu entendimento indica mais do que a necessária transferência da concessão a gravidade do descumprimento do prazo pela ITTM que tem acarretado graves consequências e ônus ao consumidor num comportamento que reforça o cabimento de multa aplicada pela SFM em que pese considerar que a transferência do controle é medida vantajosa ao consumidor destaco que o escopo da lei de 1974 é o de preservar a concessão do serviço público otorgado não configurando uma benécia ao agente que descumpriu suas obrigações contratuais assim a transferência do controle societário como alternativa à extinção da outorga não deve trazer em si o abono das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais o que se busca com a aprovação de planos de transferência é assegurar a continuidade da concessão não importando dizer que essa transferência deverá ser considerada como atenuante a aplicação de penalidades à empresa que deu causa aos descumprimentos das obrigações de talícia e contratual ainda que a penalidade de multa não seja impositiva à luz da lei de 1974 ao afastar a sua aplicação emana-se sinal regulatório equivocado fazendo levar a crer que um agente pode deixar de cumprir suas obrigações conseguir um terceiro para transferir a concessão e dessa forma se isentar da aplicação de qualquer penalidade o cancelamento da multa sem justo motivo enfraquece a firmeza das propostas dos leilões promovidos pela ANEL pois os agentes poderão vislumbrar de forma equivocada uma futura possibilidade de renegociação dos contratos no cenário de descumprimento de suas obrigações assim entendo que de fato a aprovação do plano de transferência de controle é medida com menor ônus para o consumidor em comparação com o processo de caducidade e a eventual relicitação da respectiva concessão de serviço público no entanto essa transferência não deve ser feita sem o pagamento da multa e de talícia pela ETDM quanto a dosimetria da multa a multa aplicada pela SFEPER faz um valor de 2.878.000 reais aproximadamente como disse antes e corresponde a 6% do valor do investimento o valor desse investimento do investimento considerado no cálculo foi de 47 aproximadamente 48 milhões referente ao valor de investimento que consta do contrato de concessão correspondente a 29 milhões na data base de 9 de novembro de 2011 e atualizado até janeiro de 2021 pelo IPCA o percentual de 6% nos termos da nota técnica número 11 da SFEP foi atribuído considerando que a concessionária descumpriu o prazo final estabelecido no contrato de concessão número 2 e está há mais de 4 anos sem avanço físico além dos 85% já realizado a rigor o edital número 4 não traz qualquer definição sobre o percentual da penalidade a ser aplicado o capítulo 13 trata da aplicação de penalidades as adjudicatárias de autorizadas e o item 13.2 define que a pena de multa pode variar de 0,001% a 10% do valor do investimento previsto pela ANEL para cada lote leiloado seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a motivação do valor da multa deve ser embasada em fatos isto é deve-se apontar fatos específicos para majorar ou reduzir a penalidade imposta na infrator diante disso o comportamento a gravidade da infração e os efeitos dela tudo quanto cerca o descumprimento das condições estabelecidas no edital e na autórdia deve ser sopesado pelo administrador para justificar um determinado percentual de multa ainda assim entendo que fixação deste tipo de penalidade não impede que haja uma atenuação e a multa contratual poderá vir a ser atenuada em um dado percentual a depender das circunstâncias do caso concreto no caso da multa aplicada a ETTM se o edital permite uma variação nessa faixa de 0,001% de 0,001 a 10% o percentual de 10% deve ser aplicado no caso de execução total do empreendimento 100% não realizado logo a meu ver considerando o avanço físico de 85% da obra a multa deve ser deve ser deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade se ponderada de forma e ponderada de forma ser ponderada perdão a refletir o percentual ainda não concluído pela empresa 15% no nosso caso resultando uma multa de 1,5% do investimento que corresponde a 719.713 reais e 16 centavos só pesando ainda o fato de que a empresa alternativa a caducidade da concessão buscou novo investidor que possa finalizar a implantação do empreendimento reduzindo os impactos ao SIM e ao consumidor de energia propõe ainda que esse percentual seja atenuado em 50% que resulta em um valor final de multa de 359.856 reais e 58 centavos a atenuação proposta alinha-se a percepção de que em que pese ser necessária a aplicação de penalidades ao agente que descumpriu suas obrigações contratuais e editalícias é importante o reconhecimento de ações que busquem sanar as falhas e transgressões identificadas propondo soluções que visem sanar o problema e a reparação do dano ao serviço e aos consumidores quanto aos encaminhamentos assim concordo com o encaminhamento da diretora Elisa quanto a primeiro anuir previamente a transferência do controle da ITTM para a TSI aprovar a minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 2 determinar o prazo de 30 dias para que seja celebrado esse termo aditivo sob pena de continuidade do processo de caducidade da concessão vedar suspensão cautelar dos efeitos do despacho 618 de 21 e o afastamento da penalidade de multa propondo em deferimento da medida cautelar que requeriu a suspensão dos efeitos do despacho 618 deferir parcialmente o recurso interposto em face desse despacho mantendo a multa para a ITTM mas alterando seu valor para 359.856 reais e 58 centavos por fim trato do pedido das empresas ITTM TSI apresentado no plano de transferência de que não seja cobrado da ITTM e ou da Orteng valores relativos à recomposição da RAP de terceiros desde que cumprido o novo cronograma esse pedido faz referência ao termo de liberação de receita emitido para a mantiqueira transmissora de energia com a identificação de pendências impeditivas de terceiro indicando como agente responsável pelas pendências à ETTM sobre esse ponto a SCT esclareceu que o item 2.6 da seção 3.2 do módulo 3 das regras de transmissão faculta a ANEL retificar revogar ou anular os TLR emitidos portanto é entendimento da SCT que o TLR emitido pode ser revisitado considerando a repactuação do cronograma de implantação da ETTM em seu voto relator a diretora Elisa consignou que os processos intele não são os processos próprios para decidir pela manutenção ou por afastá-los devendo a ETTM tomar as providências que julgar cabíveis para contestá-los no foro adequado nesse ponto e aqui também permito-me com a devida vênia divergir do entendimento exarado pela relatora está sob análise da diretoria o plano de transferência do controle societário da ETTM uma das condicionantes apresentadas pelo novo controlador para viabilizar a transferência justamente o tratamento regulatório ser dado acerca da recomposição da RAPD terceiro logo entendo que é cabível a discussão desse tema no âmbito dessa deliberação desta deliberação sobre o mérito do pedido sobre o mérito do pedido parece não ser possível alcançarmos uma decisão que não transfira aos usuários do sistema o prejuízo pelo atraso nas instalações da ETTM acatar os termos do plano de transferência quanto ao afastamento da cobrança pela ETTM do ressarcimento da TLR a mantiqueira implica em consignar para os usuários da rede básica o impacto financeiro acumulado até o mês de maio de 21 em razão desse TLR de 1.584.152,70 reais a alternativa proposta seria não aprovar o plano de transferência o termo de transferência ou o plano de transferência dar continuidade ao processo de caducidade da concessão e transferir aos usuários o custo de 11.405.928 reais referente ao pagamento de pelo menos três anos de RAP da mantiqueira nenhuma alternativa traz conforto não obstante ponderando o cenário que já está desenhado entendo que a alteração dos TLR emitidos afastando a pendência impeditiva de terceiros é a medida que minimiza os impactos aos usuários do sistema razão pela qual encaminho por fazer constar do dispositivo de meu voto determinação para que se retifique o TLR da mantiqueira após a assinatura do termo aditivo com o novo cronograma e caso haja atraso do novo cronograma repactuado deverá recair sobre a concessionária os custos referentes à parcela da RAP da mantiqueira em tempo considerando que a regulamentação do artigo do artigo da lei de 1974 ainda está em análise na agência as questões atinentes às penalidades aos antigos controladores devem ser adequadamente endereçadas de forma a evitar sinal regulatório negativo ao mercado uma vez que outros agentes poderão se utilizar desse dispositivo para deixar de atuar com dirigência necessária na implantação dos empreendimentos enxergando na troca do controle acionário uma solução que melhor atenda a seus interesses privados eximindo-se das penalidades cabíveis pelo descumprimento do contrato e das cláusulas editalícias quanto ao dispositivo diante do exposto considerando o que consta dos processos 48.500.0030.61.2019.32 48.500.00.20.15.2019.16 48.500.00.45.34.2020.52 voto por anuir previamente transferência de controle da ITTM para TSI nos termos da resolução normativa 484.00.2012 aprovar a minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 2 anexa a nota técnica 291 de 2021 da SCT determinar o prazo de 30 dias para que seja celebrado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 2 sob pena de continuidade do processo de caducidade da concessão vedar ulterior transferência de controle da ITTM até a entrada em operação comercial de todas as funções de transmissão que são objeto do contrato de concessão aplicar a ITTM a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações bem como do impedimento de contratar com anel e de receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica pelo prazo de dois anos atingindo também seu acionista controlador conforme disposto nos artigos 10 e 27 da resolução 63 de 2004 em deferir o pedido de medida cautelar com vistas a suspender os efeitos de despacho número 618 de 2021 conhecer do recurso interposto pela interposto em fácil do despacho 618 para numérito dali parcial provimento mantendo a penalidade prevista nesse despacho mas alterando o valor para 359 mil 856 reais e 58 centavos determinar a UNS que após a assinatura do termo do segundo termo aditivo revise os TLR 28 29 e 47 todos de 2020 emitido em favor da mantequeira transmissora de energia para retirar o TTM da condição de terceiro causador da penalidade impeditiva eu quero acrescentar aqui embora não esteja no dispositivo mas verifiquei agora que deve ser incluído aqui também o que eu coloco aqui na fundamentação que no parágrafo 60 59 que após a assinatura caso haja atraso do novo cronograma repactuado deverá recair sobre a nova concessionária os custos referentes à parcela da rápida mantequeira que está sendo afastada aqui mas havendo um novo atraso pelo novo concessionário esses custos deverão recair sobre ele então esse é o que eu gostaria de acrescentar aqui no dispositivo esse é o voto em discussão aliás não em discussão não primeiro eu pergunto a perdão doutora Elisa considerando tratar-se de voto vista da lábora da doutora Elisa eu volto eu volto para a doutora Elisa para saber se a vossa senhoria mantém o entendimento mantém seu voto tendo em vista o enunciamento do voto do doutor Elvio que de certa forma traz pontos divergentes bom diretor Efraim diretor Elvio diretor Sandoval quero antes de de tudo parabenizar o voto do diretor Elvio ele fez aí um brilhante trabalho aprimorou de sobremaneira esse processo acho que os processos essa é a beleza do pedido de vistas que vem a contribuição com um novo olhar com novos pontos e abordagens distintas que fazem com que a gente tome as decisões de forma mais madura e achei muito relevante e interessante a forma que colocou em especial os aspectos tratados o tratamento dado para o TLR que foi feito de maneira diferente eu tive um entendimento diferente inicialmente mas considerando todo o exposto e tudo que foi trazido pelo diretor Elvio eu acompanho o que foi trazido e mudo o meu posicionamento inicial acompanhando o voto do diretor Elvio senhores diretores então doutora Elisa mantém o acompanhamento do doutor Elvio então nós estamos em sede de discussão não tendo discussão passo para a votação acompanho o voto do diretor Elvio voto vista senhores diretores eu também acompanho o voto vista do doutor Elvio Guerra e a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu por anuir previamente a transferência de controle da empresa de transmissão Timóteo Mesquita Limitada é TTM para TS Infraestrutura Engenharia SA TSI nos termos da resolução normativa 484-2012 aprovar a minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão 2 de 2012 anexa a nota técnica 291-2021 SCT ANEL de 20 de maio de 2021 emitida pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT e determinar o prazo de 30 dias para que seja celebrado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 2 sobre pena de continuidade do processo de caducidade de concessão 4 vai dar ulterior transferência de controle da TTM até a entrada em operação comercial de todas as funções de transmissão que são objeto do contrato de concessão número 2 de 2012 ANEL 5 aplicar a TTM a penalidade de suspensão temporária de participação e licitações bem como impedimento de contratar com ANEL e de receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica pelo prazo de dois anos atingindo também seu acionista controlador a ORTENG energia limitada conforme dispostos no artigo 10 e 27 da resolução automativa 636 em deferir o pedido de medida cautelar com a superintendência de fiscalização do serviço da eletricidade de SFE para no mérito dar parcial aprovimento mantendo a penalidade prevista no despacho número 618 de 2021 mas alterando o valor para 359 mil 856 reais 58 centavos e determinar e determinar operador operador nacional sistema elétrico ONS que após assinatura de segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 2 revise os termos da liberação TLR TONS 28 12 de 2020 TLR TONS 29 12 de 2020 e DIT TLR TONS 47 12 de 2020 emitidos em favor da mantiqueira transmissora de energia SA para retirar a ETTM da condição de terceiro causador da pendência impeditiva senhores diretores solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo próximo item item 3 último item da pauta de hoje processo 48.500.000.374 barra 2019 traço 39 assunto resultado da consulta pública número 44 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do mecanismo de realocação de energia MRE quanto aos expurgos de indisponibilidade de que trata a resolução normativa número 614 barra 2014 diretora relatora Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item o mecanismo de redução da energia assegurada ou MRE ele foi estabelecido em 2003 com o objetivo de incentivar a eficiência das usinas participantes do MRE uma vez que reduz a garantia física apurada utilizada para alocação de energia do MRE A resolução normativa 614 consolidou as normas referentes à apuração de indisponibilidade de usina geradora ou empreendimento de importação de energia conectados ao sistema interligado nacional O seu artigo segundo atribuiu ao ONS a apuração mensal das indisponibilidades das usinas hidrelétricas termoelétricas com custo variável unitário diferente de zero e dos empreendimentos de importação de energia elétrica despachados centralizadamente Ainda em seu parágrafo primeiro inciso terceiro consta prerrogativa para quando da apuração ONS desconsiderar a indisponibilidade decorrente dos motivos apresentados na forma do anexo primeiro da norma denominado expulso de indisponibilidade Na quarta sessão do sorteio público ordinário de 2019 o processo foi distribuído antecipadamente para minha relatoria Por meio da nota técnica 121 de 2019 a SRG propôs revisão do anexo 1 da resolução normativa 614 no que compete as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente Na 47ª RPO de 2019 a diretoria por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do MRE quanto aos expurgos de indisponibilidade no período de 19 de dezembro a 17 de fevereiro de 2020 Por intermédio da nota técnica 85 de 2020 a SRG avaliou a contribuição a CP44 e concluiu por recomendar a alteração do anexo 1 da resolução 614 O processo foi retirado da pauta da 38ª RPO realizada em 13 de outubro de 2020 Mediante minha assessoria em 22 de outubro de 2020 foi realizada a reunião na modalidade de teleconferência com a ENDI para tratar das contribuições da geradora no âmbito da CP44 Em 23 de dezembro de 2020 minha assessoria solicitou informações adicionais sobre o processo SRG que por sua vez e com base nas informações enviadas pelo ONS apresentou sua manifestação em 5 de abril de 2021 com complementação realizada em 2 de julho de 2021 A Abraja Pini e CTG Brasil reforçaram seus posicionamentos quanto ao processo e solicitaram conclusão da CP44 de 2019 ao relatório Procurador Não, não Sustentação oral Desculpe Senhor Diretor Desculpe Senhor Secretário Geral Há uma Sustentação oral do representante da Associação Brasileira das Empresas de Geradoras de Energia Elétrica O Sr. Renato Bastille Castilho Saúdo aos diretores e demais participantes dessa reunião pública Meu nome é Renato Castilho e eu estou como coordenador do Grupo Técnico de Manutenção da Abrage Eu solicito o apoio e a compreensão de vocês para não aprovar o artigo 2º da nota técnica 085-2020 A linha N que trata desse artigo restrição para sincronização e obtenção da potência máxima de unidades geradoras num tempo total de 15 minutos ou seja partir uma máquina e pegar potência máxima em 15 minutos essa linha N ela não foi incluída e não foi objeto da consulta pública numa análise técnica do grupo o tempo de 15 minutos ele não é isonômico existem usinas que não conseguem atender esse tempo pela dimensão da planta e existem usinas que não conseguem atender esse tempo por uma filosofia de operação ou seja a usina não é comandada remotamente então o operador tem que se deslocar até a máquina para fazer a partida da máquina então a nossa proposta é que esse tempo deverá ser objeto de uma outra consulta pública muito obrigado agora sim procuradoria bem senhor e senhora diretora Elisa a procuradoria não emitiu parecer no processo e me parece que a discussão travada é exclusivamente técnica tanto é que assim foi o conteúdo da sustentação oral que foi agora feita agradeço aqui a sustentação oral realizada e a manifestação da procuradoria junto ao anel bom trata-se de conclusão da consulta pública 44 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar o anexo 1 da resolução 614 de 2014 que consolida as normas referentes à apuração de indisponibilidade da unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectados ao SIM no que compete às usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelas razões expostas a seguir voto por manter o anexo 1 da resolução normativa 614 com a adaptação da linha D que aborda de intervenções para limpeza de mexilhão dourado e plantas aquáticas e inclusão de novo item referente ao tempo de sincronismo para as hidrelétricas para motivar meu encaminhamento a fundamentação do presente voto consta da contextualização da abertura da CP e por fim das conclusões eu vou fazer a leitura da contextualização e vou chamar uma apresentação técnica para maior detalhamento da proposta bem o MRL está previsto na seção 2 do decreto 2655 de 2 de julho de 1998 do qual participam as usinas hidrelétricas com o objetivo de compartilhar entre si o risco hidrológico períodos de prolongado déficit hidrológico tem levantado questionamentos quanto às práticas consolidadas no setor elétrico um dos pontos de reflexão está no compartilhamento do risco hidrológico entre os agentes de geração do MRE em uma dimensão mais ampla e estratégica temas considerados relevantes na discussão de melhoria do MRE estão endereçados no programa de modernização do setor elétrico ordenado pelo Ministério de Minas e Energia e também na agenda regulatória da agência no bojo da resolução 614 está previsto que a alocação da energia efetivamente gerada entre os participantes do MRE deve levar em conta as perdas de transmissão e os seguintes parâmetros a energia assegurada a capacidade instalada e a geração efetiva de energia ainda o regulamento prevê-se ao artigo 24 que o risco de indisponibilidade de natureza não hidrológica deve ser assumido individualmente pelas usinas participantes para implementar a aplicação desse dispositivo foi estabelecido o MRA instrumento que incentiva a disponibilidade das instalações de geração se a indisponibilidade apurada da usina é superior às taxas de indisponibilidade de referência a garantia física apurada ela corresponderá a uma degradação da garantia física da usina já consolidadas a sazonalização a modulação e as perdas na rede básica é importante lembrar que a garantia física apurada calculada nos termos do MRA não altera o lastro do agente titular da usina servindo como referência para a locação de energia no MRE nos termos do artigo 18 parágrafo 2º e 3º da resolução normativa 614 de 2014 nesse sentido o escopo do processo em tela é inerente aos participantes do MRE nos termos do artigo 2º parágrafo 1º inciso 3º da resolução 614 está previsto que na apuração de indisponibilidade das usinas despachadas centralizadamente o ANS poderá desconsiderar ou expurgar a indisponibilidade decorrente dos motivos apresentados na forma do anexo 1 da resolução conforme a norma vigente 13 itens são passíveis de desconsideração na apuração de indisponibilidade de usinas hidrelétricas sendo 6 deles aplicáveis também a usinas termoelétricas 5 itens exclusivos para usinas hidrelétricas e outros 2 exclusivos para termoelétricas ao expurgar tais indisponibilidades a consequência é reduzir a degradação da garantia física de referência das usinas participantes do MRE cuja indisponibilidade seja expurgada e ao manter a garantia física de referência mais próxima da garantia física da usina a energia alocada à usina do MRE é maior ou seja o expurgo de indisponibilidade no MRE tem consequências comerciais deixando o agente menos exposto financeiramente no mercado de curto prazo resumidamente a apuração de indisponibilidades tem o efeito de permutar a alocação da energia entre as usinas participantes do MRE as usinas que apresentam indisponibilidades acima das taxas de referência tem redução dos montantes que lhe cabem no rateio da energia alocada no MRE enquanto há aumento no mesmo montante para as demais assim o expurgo de indisponibilidade previsto na regulação atenua este efeito o processo em tela ele teve início em 2019 e possui como objetivo avaliar se parte da indisponibilidade pode ser expurgada da apuração do INS e por consequência partilhada por meio do MRE ou se deve ser assumida individualmente por cada agente bom para o maior detalhamento da proposta como eu mencionei solicitei uma apresentação técnica da SRG e peço para que a Secretaria-Geral aprojete por gentileza Bom dia a todos o meu nome é Patrícia Taquet e eu trabalho na Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração eu vou apresentar a proposta de fechamento da consulta pública número 44 de 2019 que trata da revisão do anexo 1 da resolução normativa número 614 esse anexo 1 ele relaciona as indisponibilidades que são passíveis de desconsideração por parte do INS e abrange tanto as usinas hidrelétricas quanto as usinas termoelétricas despachadas centralizadamente no entanto a discussão nessa consulta pública se restringe às usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente essas duas figuras ilustram de forma simplificada os efeitos do exporgo de indisponibilidades na alocação de energia entre as usinas participantes do MRE na situação 1 a área em amarelo representa a energia do MRE alocada a uma determinada usina A com a concessão dos exporgos e a área azul corresponde à energia do MRE alocada às demais usinas participantes do mecanismo na situação 2 sem a concessão dos exporgos a área equivalente à energia alocada usina A fica menor e por outro lado a área em azul que corresponde à energia alocada às demais participantes fica maior então a concessão ou não de exporgos afeta apenas a alocação de energia entre os participantes do MRE no entanto como vinha sendo discutido o equilíbrio do mecanismo até no âmbito do GT Modernização conduzido pelo Ministério de Minas e Energia sobre a questão do saneamento do MRE e por outro lado a agência vinha recebendo alguns pedidos para ampliação dos exporgos atualmente constantes da resolução 614 a área técnica propôs essa discussão por meio da consulta pública 44 sobre a manutenção ou não desses exporgos de indisponibilidades para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente então foi proposta a alternativa 1 que corresponde à revogação do anexo 1 exceto em relação ao item G que é considerado de natureza hidrológica e como alternativa 2 foi proposto manter o anexo 1 como está de uma forma geral esses foram os resultados da consulta pública 44 de 2019 então teve uma instituição que sugere adoção da alternativa 1 ou seja revogar o anexo 1 nós tivemos 11 instituições que entendem que deve ser adotada a alternativa 2 ou seja manter o anexo 1 como está e nós tivemos 5 instituições que propuseram uma alternativa intermediária ou seja manter parcialmente o anexo 1 e aí cada instituição relacionou aqueles itens que elas entendem que devem ser mantidos no anexo 1 atual bom em relação às contribuições apresentadas para a alternativa 2 ou seja de manter o anexo 1 como está a principal justificativa é de que os itens eles possuem características sistêmicas ou seja afetam todos ou a maior parte dos geradores e nesse caso estaria adequada a percepção de risco entre os agentes participantes do mecanismo uma outra questão trazida foi de que aqueles expurgos como por exemplo os de reforma e modernização eles trazem até mesmo benefícios não só para o sistema mas também para o mecanismo como um todo isso por quê? porque eles promovem um aumento da disponibilidade das unidades geradoras e consequentemente a geração das usinas participantes do MRE em relação a contribuição que entende que deve ser revogado o anexo 1 e também algumas contribuições que propuseram essa revogação parcial do anexo 1 elas propuseram por outro lado a elaboração de um regramento alternativo de forma a exporgar aqueles itens que não são gerenciáveis pelos agentes de geração então na nossa avaliação ao invés de criar um regramento novo deveria ser mantido o regramento atual já que esses itens já são expurgados desde 2003 já são conhecidos pelo setor e já vem sendo discutidos há algum tempo com os geradores e com toda a sociedade então a nossa proposta de fechamento da consulta pública 44 foi de manter a alternativa 2 de adotar a alternativa 2 ou seja manter o anexo 1 como está adicionalmente foram propostas duas alterações no anexo 1 da 614 e o primeiro deles corresponde a uma adaptação da linha D que trata das intervenções relacionadas a limpeza de grade em função da proliferação do mexilão dourado e plantas aquáticas a regra atual da 614 ela prevê uma franquia de 360 horas por unidade geradora só que também estabelece um limite temporal para essa utilização esse limite corresponde a 60 meses a partir do início da operação comercial da unidade geradora ou 60 meses após a publicação da resolução que ocorreu em 2014 então para a maioria das usinas hidrelétricas esse prazo finalizou em 2019 o prazo relacionado à publicação da norma e por esse motivo vários agentes trouxeram novamente o pedido para que essa linha seja mantida seja considerado esses esporcos referentes ao mexilão dourado e plantas aquáticas tendo em vista que não foram encontradas soluções definitivas para o problema então como atinge grande parte das usinas hidrelétricas vários agentes solicitaram a manutenção desse esporco no anexo 1 da 614 então nós fizemos uma adaptação dessa linha D atual então a gente está fazendo uma proposta de substituição do dispositivo atual e o texto proposto seria esse aqui no caso de usinas hidrelétricas intervenções relacionadas à limpeza em função da proliferação do mexilão dourado e plantas aquáticas respeitado o limite total acumulado para a usina equivalente a 360 horas por unidade geradora a ser considerada após a publicação da revisão desta resolução então as diferenças são que agora a franquia pode ser considerada de forma equivalente para toda a usina e não limitada à unidade geradora e também não seria estabelecido um limite temporal mas permanece o limite da franquia de forma que os agentes continuem buscando soluções definitivas para o problema o segundo item corresponde à inclusão de um dispositivo novo que é o item N no anexo 1 esse item foi proposto pelo próprio OMS e seria para considerar um tempo de 15 minutos para sincronização e obtenção da potência máxima de unidade geradora de usina hidrelétrica despachada centralizadamente isso porque seria uma forma de trazer uma isonomia também à fonte termoelétrica porque já existe essa previsão de tempos admitidos para usinas termoelétricas no próprio anexo 1 então o OMS traz aqui como proposta também a adoção desses 15 minutos para as usinas hidrelétricas então concluindo o fechamento proposto pela área técnica foi de manter o anexo 1 da 614 como está com adaptação da linha D e inclusão de novo item N bom foram essas as alterações em relação à proposta que foi submetida na abertura da consulta pública e posteriormente foi feita uma solicitação por parte da assessoria da diretora Elisa para complementação uma avaliação complementar da nota técnica e nesse caso eu vou pedir para o Rafael Ribeiro o colega Rafael Ribeiro fará suas considerações em relação a essa avaliação adicional muito obrigada pela atenção também avaliamos os efeitos dos expulgos de indisponibilidade sobre o ACR para tanto foi solicitado do INS simulação das taxas de indisponibilidade sem expulgos o INS então entregou as informações que contemplam 147 usinas entre cotistas não cotistas e Itaipu de posse dessas informações a CRG realizou a comparação das duas situações com e sem expulgos o que resultou na diferença média de 3 pontos percentuais da taxa de disponibilidade das usinas importante informar as limitações da simulação dos efeitos sobre o ACR que são as seguintes a simulação foi realizada em discretização anual frente a horária realizada na contabilização real utilizamos dados públicos de 2020 da contabilização da CCE com tratamento externo de alguns parâmetros as usinas de Itaipu cotistas e repactuadas podem apresentar transferência de risco ao consumidor variável ao longo do tempo e utilizamos taxa de referência de disponibilidade única para os dois cenários como resultado obtivemos que os efeitos sobre o ACR variam em cerca de mais ou menos 200 MW nas situações com e sem expulgos em termos de transferência de risco ao consumidor isso representa apenas 0,4% de toda a garantia física do MRE e cerca de 1,5% de variação de energia alocada ao próprio consumidor quero aqui agradecer a apresentação técnica muito bem feita pela Patrícia e pelo Rafael eles passaram por todos os pontos da proposta então o processo em tela ele teve por objetivo propor a revisão do anexo 1 da resolução 614 no que compete a apuração mensal das indisponibilidades para as usinas hidrelétricas participantes do MRE e da prerrogativa para o INS desconsiderar a indisponibilidade decorrente dos motivos apresentados na forma do anexo 1 da norma denominado de expulgos de indisponibilidade do ponto de vista conceitual os expulgos atualmente previstos eles são riscos comuns a todos os agentes e o condomínio estaria disposto a assumi-lo tal conclusão advém da convergência das contribuições no sentido da manutenção da prerrogativa dos expulgos inclusive os não associados ao risco hidrológico já considerando a análise quantitativa apresentada conforme informações apresentadas pelo INS os expulgos preponderantes são decorrentes da modernização e reforma no início da operação comercial e restrições elétricas conjunturais essa primeira constatação quantitativa corrobora a interpretação de que os expulgos previstos são riscos comuns em relação ao impacto no MRE a conclusão foi que o valor apresentado de três pontos percentuais de variação da indisponibilidade média decorrente dos expulgos é assimilável pelos agentes diante da segurança de vinda da prerrogativa dos expulgos para as usinas participantes do MRE estuposto eu acompanho a recomendação da área técnica pela manutenção dos expulgos por indisponibilidade previstos no anexo 1 da resolução 614 com a ressalva da adaptação da linha D que é o mexilhão e a inclusão do novo item que é o N que é o tempo de sincronismo para hidrelétricas por fim eu considero adequado adotar o período de sincronismo proposto pelo NS uma vez que tornará o procedimento adotado mais robusto e isonômico em relação às usinas termoelétricas não obstante a SRG ela deverá acompanhar o período hora proposto e existindo justificativa a área poderá incluir exceções conforme delegação já estabelecida pela diretoria colegiada então diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500 000 370 2019 voto por aprovar a minuta de resolução normativa que altera o anexo 1 da resolução 614 de 3 de junho de 2014 é o voto submeto a matéria apresentada pela diretora Elisa para discussão do colegiado bem não havendo nada a discutir submeto a proposta de voto para votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da eminente diretora diretora Elisa e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes aprova a minuta de resolução normativa que altera o anexo 1 da resolução normativa 614 de 3 de junho de 2014 senhor secretário geral demais diretores este foi o último item da pauta sendo assim eu declaro encerrada a trigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejando um bom resto de dia a todos e até a próxima uma reunião